Abertura O Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro Que estendas estrelado Vem diga o verde louro Desta flor Mas no futuro E glória do passado A sério está Justiça clava forte Verás que o brilho Teu não foge a mudar Nem tem ninguém De amor a própria morte De terra adorada Entre outras filhas Entre a sua pátria amada Os filhos deste solo Estão e gentil Pátria amada ao Brasil O filhos deste solo Estão e gentil Estão e gentil O filho do Ipiranga, as margens clássicas De um povo herói cobrado redundante E o sol da liberdade em raios cúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor nessa imunidade Conseguimos conquistar com o braço forte Em cruzeiro, ó liberdade Desafio o nosso feito ao próprio amor Ó pátria amada, toda a praça só me salve Brasil, um sonho e denso, um raio bíblico De amor e de esperança a terra desce Se o teu formoso céu risonha e líquido A imagem do cruzeiro respondece Gigante, bela, nobre a natureza Estela, sorte, paulo e do colosso E o teu futuro, espelha, só grande, só grande, só grande Agora, entre outras filhas do Brasil, a pátria amada Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mal e à luz do céu profundo Futuras, ó Brasil, florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra mais caridade Do que os meus sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bastidores, tem mais vida Vossa vida no teu seio mais amor Pátria amada, toda a praça só me salve Brasil de amor eterno seja símbolo Lá, barulho, sem casa estrelado Vindica o verde louro desta flor Rádio, bando o abrunsar Alboa, c sedes da justiça, clava forte Verás que o frio teu não voja a luta Nem teme-me de adorar A própria morte, o perdão morar Entre outras filhas, entre outras filhas A pátria amada Os filhos deste sol A espada é gentil Pátria amada, Brasil Amém. 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 Não conheço. É o Renato aqui, Daniel. Não sei também. Eu sou mestre de cerimônia, estou esperando ele chegar. Perfeito. O senhor é o? Pepe. Perfeito. É Toninho ou Toná? Toninho. Perfeito. Som teste 1, 2. Teste som. E. Alô, som testando. E. Ah. Teste de som 1, 2. Som ok. Teste. Teste de som. Teste de som. Teste de som. E aí 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 administração pública. Convidamos para compor a mesa de abertura o secretário-geral da ANEL, Frederico Lobo. Acompanhado do superintendente de gestão técnica da informação, Vitor Hugo Rosa. Acompanhado do superintendente de gestão técnica da informação, Vitor Hugo Rosa. A gente está dando início aqui ao seminário, vai tratar da implementação dos dados abertos, como já foi introduzido, em maio desse ano foi publicado um decreto, onde ele estabelece a obrigatoriedade de todos os órgãos da administração pública de tratar e dar transparência aos seus dados na sua forma mais primária. Então, o seminário tem esse objetivo. A gente convidou especialistas no assunto, para trazer aqui um pouco da experiência deles, dos desafios, e a gente aprender um pouquinho com a experiência deles. esse evento, ele tem a finalidade de sensibilizar todos os servidores da ANEL sobre um princípio que sempre valorizado pela casa, que é o da transparência. A ANEL tem um histórico de vanguarda, onde, na questão das ações de transparência e participação pública. Então, a gente trabalha, dá muita importância a essa questão, principalmente em todas as ações que nós temos, que tem a reunião pública, nas audiências públicas, sempre voltando para a questão da transparência, da publicidade, de todos os nossos atos. Então, com a vigência da lei de acesso à informação, a gente passou a trabalhar também com a transparência ativa. E eu vou trazer aqui, eu vou ler uma contextualização da questão dos dados abertos, só de forma a gente alinhar aqui a questão do histórico. Então, desde 2009, o governo brasileiro realiza ações para o desenvolvimento de uma política de disseminação de dados e informações governamentais, para livre uso pela sociedade. Essas ações estão alinhadas a um crescente movimento global de democratização do acesso a dados que culminou na parceria para o governo aberto, liderada pelo Brasil e pelos Estados Unidos, da qual a lei de acesso à informação é um dos frutos mais conhecidos. O paradigma de dados abertos está fundamentado na constatação de que um dado, quando compartilhado abertamente, tem seu valor e seu uso potencializados. E o ponto de partida escolhido para a abertura será a base de dados utilizadas na produção trimestral do Boletim de Informações Gerenciais da ANEL. Cabe lembrar que o decreto próprio de regulamentação da LAI, que é o decreto 7.724 de 2012, já havia dispositivos que preparavam o terreno para os dados abertos. Assim, entendemos que com a edição do decreto 8.777 de 2016, que trata da política de dados abertos, toda a administração se depara com a necessidade de atingir graus mais profundos de transparência, algo que enxergamos da seguinte forma. Então, no primeiro momento, nós tivemos aqui, com a lei de acesso à informação, a questão de que a publicidade passou a ser uma regra e o sigilo uma exceção. E isso fez com que até as nossas normas organizacionais fossem mudadas. Antes, elas tratavam de dados reservados. E, a partir de então, ela passa a tratar da publicidade dos atos e tratando o sigilo como exceção absoluta. Um segundo momento foi a adoção da transparência ativa, onde nós passamos, de forma proativa, a alimentar o nosso site, a fornecer mais informações aos cidadãos, de forma que eles poderiam ter o máximo de informações que nós tínhamos disponíveis. E agora, o terceiro momento, que são os dados abertos. Então, além de promovermos a transparência ativa, os dados deverão ser divulgados em seu formato mais primitivo, com o objetivo de não só aprofundar a transparência, como também de construir um ambiente de gestão pública, participativa e democrática. Então, espero que este evento possa elucidar, não só a ANEL, como todos os demais órgãos aqui presentes, e os que nos assistem via internet, como implementar de forma efetiva a política de dados abertos, que nos impõe uma série de desafios, e, ao mesmo tempo, nos abrem diversas janelas de oportunidade, como, por exemplo, de atuarmos de forma mais coordenada e em conjunto, na busca do aprofundamento, da transparência e do aprimoramento de nossos processos organizacionais. Por fim, gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, que irão proferir as palestras, e toda a equipe envolvida na realização deste seminário, em especial aos senhores Jefferson Rafael Silva, do Ministério do Planejamento, e do Alexandre Gouveia, da Secretaria-Geral, pela idealização do evento. Então, bom evento a todos. Não sei se o Vitor quer fazer algum comentário. Boa tarde. Serei breve aqui, mas vou tentar fazer uma complementação aqui, em relação à fala do Fred, no que diz respeito à parte mais técnica de TI, mas, sim, muito rapidamente. Como o Fred bem colocou, essa ação de dados abertos, ela não é algo recente, e nem foi inaugurada com a LAI, em 2011. Ela vem do processo de 2009, o primeiro decreto, não tenho bem de cabeça aqui, mas o primeiro normativo a respeito disso foi em 2009. Na época, eu estava até a SGI também, eu tive uma incursão anterior lá na área de TI aqui da agência, e a gente se debruçou sobre isso, mas, vamos dizer assim, era um momento bem inicial, houveram alguns grupos puxados lá para o Ministério do Planejamento, e outros ministérios, e muita coisa avançou. A gente tem aí, em vários setores, no próprio geoprocessamento, essa parte de web services em serviços essenciais, foram, realmente, houve algumas evoluções, mas eu acredito que foi realmente com a LAI que foi o maior expoente, porque a LAI, ela traz, expresso no texto, que se há disponibilização de uma base de dados computacional que possa ser acessada na sua maneira mais primária, mais fácil de acesso, que ela seja disponibilizada. E o que veio agora com o decreto 8.777, a colocar prazos para isso e tudo mais, é estabelecer um plano efetivo que os órgãos têm que elaborar e divulgar, a gente já divulgou o nosso, para botar em que horizonte ele vai disponibilizar essas informações. Outros normativos, outros decretos aí tiveram, teve um mais recente, um pouco, foi logo após esse 8.777, que é um que coloca aqui dados em especial, e se expressa à mente, Receita Federal e Procuradoria Nacional da Fazenda, que eles disponibilizem os cadastros, razão social, nomes associados com CPF, CNPJ, que é algo que é extremamente necessário, a gente sabe aqui na NEL o quanto nos é caro isso, de casar, se está correto, a informação mais básica de endereço, com uma chave primária do CPF ou do CNPJ, então isso agora é uma obrigação, antes tinha que se construir tudo isso junto à Receita, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, e hoje já tem um decreto que coloca isso como uma obrigatoriedade de abrir para os órgãos, é claro que tem que se fazer algum convênio, afirmar a maneira como vai ser feito, em especial a gente tem usado muito a técnica do web service, tanto de consumir de outros órgãos, quanto fornecer o nosso, mas isso dá um avanço fantástico, então acho que a equipe de gestão da informação lá da SG está muito empolgada com o momento que a gente está vivendo agora, que acho que vai ter grandes avanços aí, de a gente conseguir, vamos dizer assim, cruzar informações e ter acesso a informações de outros órgãos, e outros órgãos terem acesso a informações da ANEL. O ponto que eu falo aqui para vocês, que é o que está assim, behind the scenes, por trás das cenas aí, nos dados e que causa preocupação, nos causa preocupação também, aos senhores que estão aqui, que tem áreas que geram dados, porque o serviço público é um grande gerador de dados primários, e o que está acontecendo também em outros órgãos, é exatamente o acesso a bases de dados que não estão assim muito bem consistentes, e a gente sabe que a grande maioria não está, não é só um problema da ANEL, esse é um problema sistêmico, e como essa coisa avançou de 2009 para cá, e realmente começou a se fazer mais depois da LAI, não há muitas coisas que a gente possa pegar e dizer, se a base fignedigna, ela não tem furos nas séries históricas e tudo mais, então isso é que causa receio em quem vai abrir os dados para a informação do público, então assim, isso aí não é nenhum problema, só nosso, a gente sabe que outros órgãos tem também, então a gente tem tentado avançar, fazendo o que é possível, mas fazendo o que tem que ser feito, e uma das coisas que a gente pretende aí, brevemente, inclusive já foi colocado, junto com a divulgação do plano, de divulgação dos dados abertos da ANEL, já colocamos a obrigação para nós mesmos da SGI, e não foi uma obrigação que foi dada a SGI, nós pedimos para colocar, para a gente ter essa cobrança, de a gente divulgar uma instrução administrativa, orientando os usuários da ANEL, como é que eles mantêm os dados que eles geram, que são dados primários, cujas séries históricas tem que ser, tem que se zelar pela manutenção dela, então independentemente, se há um sistema já estável, resiliente, conseguindo manter esses dados, independentemente se há ou não há, ou se esse dado é mantido em um Excel, em um Access, ele tem que ser mantido pela área que o gera, e a TI dá a ferramenta de que dispõe, quanto mais a gente evoluir para trabalhar com isso automatizado, tanto melhor, então em breve tem essa obrigatoriedade, são 60 dias, vai estar expirando aí no dia 12 de setembro, eu vi ali com o Alexandre, que é o prazo, o Zé Renato que é o editor já está me olhando ali, então a gente tem um prazo aí para colocar essa IA já em divulgação, claro que não é uma IA que vai atribuir uma obrigação ao usuário, mas também uma responsabilidade da TI de dar o suporte e orientar como é que se faz isso, mesmo que ele vá salvar os meus dados, eu tenho uma forma muito básica, o Excel quer salvar, como é que eu dou a sintaxe para esse arquivo, como é que eu monto uma estrutura de pastas no diretório corporativo, para depois mais tarde a gente poder automatizar isso aí, fazer uma carga em algum sistema, ou fazer uma carga no BI, a SGI vai, é a obrigação nossa, dar esse suporte. Então isso aí assim é um período empolgante que a gente está vivendo agora, a gente fica muito satisfeito em ter aqui os colegas da administração pública para apresentar a experiência deles. É isso aí, muito obrigado. Então só para finalizar, informando que aqui na ANEL já tem um processo específico, já foi aprovado aqui o plano de dados abertos, o diretor relator foi o doutor Tiago, que infelizmente tinha confirmado a presença, mas teve um probleminha, não pôde participar. E aí vamos passar ao nosso seminário, porque a gente vai ter, temos que aprender muito aqui com os colegas. Bom, agradecemos ao secretário Frederico Lobo e ao superintendente Vitor Hugo, que são convidados a ocuparem seus lugares na plateia para as apresentações que teremos em seguida. Portanto, teremos quatro apresentações e ao final das apresentações, uma mesa com debates, a mesa que será mediada pelo Sr. Frederico Lobo e o Sr. Vitor Hugo Rosa, com a participação de todos os palestrantes. Portanto, convidamos o Sr. Pepe Tonin, Coordenador-Geral Substituto de Governo Aberto e Transparência do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle para proferir a sua palestra. Boa tarde a todas e a todos. Bom, meu nome é Pepe Tonin. Está funcionando? Você está me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Alô. Eu sou da CGU, Controladoria Geral da União, ou Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. A gente está em fase de mudança de nome, então está... um pouco resistente ainda. A CGU, como todo mundo sabe, é um órgão de combate à corrupção, é um órgão que tem auditoria, correção, processos administrativos, etc. Mas a gente tem a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, que é uma secretaria que, na sua missão, ela é um pouco diferente das demais. A gente trata de transformar o governo federal e fomentar para os governos subnacionais uma administração pública transparente, mais íntegra, mais participativa, pensando também que isso previne a corrupção e torna o Estado mais íntegro e próximo ao cidadão. Eu queria só dizer esse adendo para localizar onde é que essa política de governo aberto está dentro da CGU. Bom, e o que se entende por governo aberto? Que é um conceito bastante abstrato, bastante amplo. É uma nova forma do Estado se relacionar com o cidadão. É uma forma que entrega a perspectiva de transparência, ou seja, tornar o Estado mais transparente para o cidadão. É uma forma que integra a participação social, tornando o Estado mais poroso e mais participativo, mais dialógico com o cidadão. E também é uma forma de governar que vem com espírito colaborativo e não competitivo entre as instituições. Então, trata de quebrar as organizações piramidais, um dos trabalhos mais horizontais, que é o que a gente tem tentado fazer experimentalmente na OGP. Então, em linhas gerais, é isso que a gente entende como governo aberto. Transformar a forma do Estado, de como ele se relaciona com o cidadão, por meio de inovação, por meio de melhoria de serviço público, e mudando paradigmaticamente a forma como o Estado se coloca frente à realidade. Bom, e a OGP, que é a parceria para governo aberto, eu não sei quantas pessoas já ouviram falar disso, é uma parceria internacional que foi iniciada em 2010, por Obama e Dilma, basicamente, e mais outros seis países, e hoje a parceria já tem 70 países. Essa parceria, ela trata de discutir esses temas de transparência, de participação, de colaboração, de inovação nos governos, e ela se materializa da seguinte forma, a cada dois anos, os Estados que são parte, os Estados parceiros, eles fazem um plano de ação para governo aberto, e submetem esse plano de ação nessa parceria internacional, e em dois anos eles têm que cumprir. A gente está acabando o nosso terceiro plano de ação agora, que foi um processo bastante longo, que a gente está desde abril, basicamente, com oficinas, com a sociedade civil, e órgãos de governo, discutindo temas, discutindo propostas, para levar para essa organização internacional. E ela tem o objetivo de empoderar reformadores de governo aberto. Então, é importante que se saiba também que se vocês estão tendo alguma dificuldade de inovação em uma área ou outra, a parceria para governo aberto tem um banco de dados imenso, de atividades e iniciativas em vários países, de pessoas que já passaram pelas mesmas questões, e com contatos, inclusive, então é um facilitador de reformadores. Bom, dado esse contexto de diferença, da forma como a gente quer se relacionar com a cidadania, com a sociedade, uma das formas de transparência e participação, de fortalecer a transparência e participação, é, obviamente, a questão dos dados abertos. E aqui nesses alguns minutos que eu tenho, vou tentar dizer mais ou menos o que são, o que se entende por dados abertos. As características, os formatos, o que são, e alguns casos aplicados, a gente vai ter muitos casos aplicados ao final, então vou ser bastante breve nesse momento. Bom, aqui se trata de uma informação, como eu coloco, meu nome é Pepe, Toninho, sou brasileiro, tenho 30 anos, com S, tenho 84 de altura, e gosto de andar de bicicleta. Isso é a informação posta. Quando a gente estrutura esses dados, eu tenho o nome, o país, a idade, a altura, o passatempo e o meu Twitter. A Thalita também está na linha baixa ali, que também trabalha na área de governo aberto da CGU. Esses são os dados estruturados. De maneira que eu posso comparar, de maneira que eu posso padronizar a leitura e nos traz algumas vantagens. A gente vai ver. Então, o que são os dados abertos? São dados livres e qualquer pessoa possa usar, reusar, construir coisas com esses dados e compartilhar os resultados. Bom, agora entrando um pouco mais no conceito de dados abertos e na amplitude que traz isso e por que é importante. Esse é o Tim Berners-Lee, que é o criador do www.web.com.br. E ele fez uma escala de cinco estrelas de dados abertos. Bom, o próprio fornecimento de dados para a sociedade, em qualquer formato que seja, seja como aquele que eu coloquei, do meu nome, etc., ele já é uma estrela. É um dado que está sendo público em JPEG, que seja em formato de imagem e PDF, que a informação está disponibilizada, está disponível, o estado está mais transparente, etc. Mas a gente pode mais. Uma segunda estrela seria dar esses dados ou disponibilizar esses dados de maneira primária de modo que a cidadania possa ter acesso à íntegra e fazer as suas próprias análises e trabalhar ela mesma essas informações. ainda não poderia ser melhor, porque como a gente vê aqui, a XLS é um formato proprietário, então a pessoa tem que pagar para ter acesso ao software, então ele é livre, mas não é. Bom, a terceira estrela seria transformar essas informações que estão em formato proprietário para formato livre. O CSV, por exemplo, qualquer um pode baixar, o XML também, então é um passo a mais, é uma terceira estrela e é aí que a gente está tentando chegar agora, com esse decreto de dados abertos. A quarta estrela já é um passo adiante que a gente vai fazer, que é relacionar esses dados com outras informações internas e a quinta estrela seria o governo todo estar no mesmo banco de dados e essas informações serem completamente cruzadas, etc. O Chile, na América Latina, é o único que tem caminhado já nesse sentido. Bom, e por que que é importante? Para que serve? O que a gente pode fazer com isso? Por que que é importante que a gente se mobilize em torno dessa pauta? Primeiro, ele torna o governo mais transparente e democrático. A gente, na CGU, a gente faz uma série de cruzamentos para detectar fraudes, para detectar casos de lucitudes, etc., mas a gente é um grupo de dez pessoas e cinco programadores que fazem esse trabalho. Quando você dá essa base de dados para a cidadania, você permite que mais pessoas possam fazer isso, possam tornar o Estado mais controlado, mais democrático. Aqui é o caso do DAPP, da FGV, eles têm essa aplicação que é super interessante, que é um mosaico orçamentário. a partir dos dados do orçamento, eles fizeram visualizações que você clica, ela vai se detalhando, etc., forma uma linguagem muito simples, prática e transparente. É algo que o próprio governo faz. Aqui eu tenho um videozinho sobre a questão dos dados abertos e a melhoria dos serviços públicos, que eu acho que é interessante. Vamos ver se vai sair o som. Qualquer cidadão que enfrenta longas filas em lojas e bancos e repartições públicas já se perguntou por que tudo demora tanto. Hoje, João está preso no trânsito e se pergunta por que está tudo parado e como ele poderia ajudar a melhorar isso. Com base na lei de acesso à informação, ele tem o direito de solicitar qualquer informação ao poder público, inclusive dados que poderiam ajudá-lo a melhorar o trânsito ruim. ao contrário das antigas pilhas de papel intermináveis, todo cidadão pode receber os dados de maneira compreensível e que possam ser colocados em computadores para serem estudados. Assim, a informação que João conseguiu pode ser compartilhada pela rede e passam a ser utilizadas por outros cidadãos. Todos têm o direito de acessar dados em formato aberto, cuja distribuição é livre. Ao receber os dados, João consegue trabalhar e trabalhar com eles estruturando-os para facilitar a visualização e o entendimento dos dados. E assim, pensar em uma solução para resolver o seu problema de estar sempre em meio a congestionamentos. Como, por exemplo, encontrar atalhos ou ruas não congestionadas? Já a Marina, que tem uma filha estudando em escola pública, consegue, através dos dados, visualizar como a escola da sua filha gasta o dinheiro público. Ricardo também pode realizar o controle dos gastos com a Copa do Mundo através de um aplicativo feito a partir dos dados abertos. Os dados abertos também fortalecem a democracia. Veja que Joana consegue acompanhar em seu celular como o candidato que ganhou o seu voto na última eleição está exercendo as suas funções. Ele que se cuide. Já o Arthur consegue interagir com o prefeito virtualmente ao visualizar sua agenda disponível em dados abertos e enviar sugestões de melhorias na administração pública. O prefeito e seus funcionários ao visualizarem os dados em formato aberto conseguem ver a sugestão do João, a reclamação da Marina, o alerta do Ricardo e as sugestões do Arthur. Com a participação social incrementada pelo uso de dados abertos, o prefeito consegue com simples mudanças inovar e melhorar muito o cotidiano dos seus eleitores. A transparência proporcionada pela administração pública ao disponibilizar os dados em formato aberto permite que ocorra a cooperação e que as pessoas tenham um dia a dia melhor. Projeto Transparência Ativa e Dados Abertos Fomento a participação ativa da sociedade civil. Realização W3C Brasil Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR Comitê Gestor da Internet no Brasil Unesco Controladoria Geral da União Produção D Pronto Para se ter uma noção do poder que a gente transfere quando a gente transfere também os dados em formato aberto. Eu acho que na ANEL e em outras agências dá para a gente viajar muito o quão poderosas podem ser essas informações para a melhoria do serviço público nas áreas. Bom, outro caso aqui de melhoria do serviço público é o QEDU. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é a Fundação Lehmann, que é uma fundação privada, que desenvolveu a partir dos dados do INPE, que o Ministério da Educação fornece em formato aberto. Então, eles têm dados, você pode escolher a escola do seu bairro para ver como é que os alunos estão indo. você pode comparar escolas em diferentes matérias para ver o que está acontecendo e o fato é que o próprio MEC tem utilizado dessas visualizações para políticas públicas. Então, o próprio governo se beneficia dessas aplicações. O DAPP também fez uma aplicação em saúde, no caso da Dengue, da Zika, geolocalizado, que é algo que não tinha sido feito pelo governo até então. Um caso bastante recente, na verdade, de uma realidade municipal, mas que pode ser bem interessante, São Paulo lançou em dados abertos toda a base de IPTU. E aí, o Estadão e outros jornais fizeram várias aplicações e visualizações a respeito do valor da terra, da concentração imobiliária em São Paulo, etc. Bom, e além de melhoria do serviço público como um todo, dados abertos fomentam a economia. De que forma? aqui a gente tem, por exemplo, esse Data Viva, que você pode fazer visualizações e buscas a respeito de um nicho de mercado específico. Então, sou empreendedor, quero investir em tal cidade, como é que está o mercado, o que ele me diz, o que os dados podem me dizer em relação a isso. o CISCOMEX do Ministério da Integração, desculpa, do MD, que já solta dados de exportação e importação por IMC há muito tempo, em dados abertos. Então, se você quer saber quanto o Brasil importa num produto tal pelo IMC, você já há muito tempo pode ter essa informação. Além de tudo, no Brasil ainda está começando, mas em vários países, de que forma pode-se fomentar a economia também? Essas empresas privadas e startups criam aplicações a partir desses dados e comercializam. Nesse caso do Reino Unido, do Walnut Medical, que eles lançaram uma aplicação, eles pegaram todos os dados de sucesso cirúrgico em todos os hospitais do Reino Unido, então, se eu quero fazer uma cirurgia cardíaca, eu posso ver em qual hospital as chances de sucesso são relativamente maiores ou menores, etc. Aí você paga por esse serviço. Dados abertos são tão, lucrativos, que várias empresas têm soltado seus dados em formato aberto, como é o caso do BBVA, que tem um portal de dados abertos para soltar os dados para o mercado, para o próprio mercado fazer os cruzamentos e as aferições. Então, é essa mais ou menos a visão que eu queria trazer nessa fala inicial, que é que governo aberto é um paradigma que veio para ficar. A gente tem tentado avançar isso de diversas formas e dados abertos com certeza está no centro dessa pauta, que de alguma forma é transferir para a sociedade o poder para que a gente melhore também. é isso aí. Agradecemos ao Sr. Pep Tonin, daremos continuidade com as apresentações, convidamos a Sra. Elize Gonçalves, coordenadora de dados e serviços públicos digitais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para proferir a sua palestra. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Como agradecer a presença de todos aqui e tentar continuar a partir do ponto que o Pep parou, que ele já deu uma visão inicial sobre o que são dados abertos. Eu ainda devo dar mais um outro exemplo, mas eu devo entrar um pouquinho no que o decreto trouxe de novidade e, uma vez que existe um PDA, o que muda na vida a partir daí e o que pode ser feito. Então, uma breve contextualização da situação da política de dados abertos e eu vou fazer um adendo com relação ao decreto 8789, que é o decreto de compartilhamento de bases de dados, que tem a ver com dados, mas não são os dados abertos, mas que permitem justamente você fazer esse batimento com os serviços da receita e de outros cadastros, mas que é uma outra linha que não pega dados abertos, mas que eu acho que é do interesse de vocês. E sobre execução de plano de dados abertos. Então, o Pep já falou, mas o que são realmente os dados abertos? São aqueles que qualquer pessoa pode livremente acessá-los, usá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade. Ou seja, o uso é livre e o pessoal pode usar para o que quiser. A pessoa não tem que dizer para que ela quer usar o dado. Quando a gente pensa na facilidade de uso, pensa assim, um dia você quer fazer uma licitação, aí você fica procurando um termo de referência do objeto da licitação que você quer contratar. Aí você procura, procura no Google, porque às vezes você não consegue acessar pelo Comprasnet, aí você acha, aí você vê que é um PDF escaneado. Aí você pensa assim, se eu tivesse isso em um arquivo editável, minha vida ia facilitar tanto. E a gente começa a entender o que o dado aberto traz em relação à informação que simplesmente está disponível. Ou seja, você vai achá-la de uma maneira que você consiga utilizar, sem ter tanto trabalho assim, e você vai ter o acesso a essa informação otimizada. Ou seja, você vai ter um lugar onde essas informações vão estar cadastradas, que você consegue chegar até ela mais facilmente. você não tem que ficar dando muitos cliques, e nada. E quando você tira a informação de um PDF para um dado editável ou estruturado, você realmente consegue dar muito mais celeridade para o uso dessa informação. Então, mais ou menos isso que ele traz de diferente, por exemplo, de uma transparência ativa que não está em formato aberto. E o dado aberto, diferentemente dos portais de transparência, os portais de transparência funcionam mais com relação à prestação de contas, muito mais ligado ao orçamento. Quando a gente fala em dado aberto, a gente está saindo dessa parte de prestação de contas só, e está entrando em todo tipo de assunto. Então, por exemplo, quando o Ministério da Saúde disponibiliza os dados de microcefalia e zika para pesquisadores do mundo inteiro estudarem e avançarem com essa parte de conhecimento, isso é dado aberto. Mas não é só o dado que você encontra nos portais de transparência, já começa a entrar em todo tipo de assunto. Quando a gente fez esse trabalho com o Banco Central, ele já tem uma imensa base de dados, algumas delas são disponíveis já em XLS, outras em CSV, outras ainda não, então eles vão ter um bom trabalho cuidando da governança desses dados, da disponibilização desses dados no formato adequado ao uso. Não vão apagar os dados em XLS, os dados em Excel, porque já tem um público que está acostumado a trabalhar com isso, mas vão trazer um CSV, vão trazer outras aplicações que fazem com que o dado seja acessível em tempo real. E na conversa que a gente teve, pensando não só no cidadão, mas eu trago esse exemplo do Banco Central, estão vendo o que eles têm que são de interesse da sociedade como um todo, mas não só o cidadão, pessoa física. Por exemplo, no caso do Banco Central, você pode, para o cidadão médio, pegar os dados dos bancos, você vê qual é a instituição mais sólida, comparar eventualmente as tarifas entre o banco e outro, para ver onde é que é mais barato você colocar o seu dinheiro, qual banco que dá as melhores taxas, para as empresas também que trabalham com investimento, pegar séries históricas do Banco Central, é interessante para a imprensa também. Então, você começa a ver os vários nichos da sociedade que podem se beneficiar disso, e até outras áreas dentro do poder público. Então, às vezes, você está na ANEL e você tem um, você precisa fazer um PowerPoint com uma série de indicadores e que você precisa disso para ontem e aí a pessoa da outra área que tem essa base não está lá. Se isso já está disponível em um lugar que todo mundo acessa, você pega, faz sua apresentação, faz seu PowerPoint, faz sua análise, você fica sempre dependendo do outro para passar isso para vocês. Eu vou falando de mais alguns dados que estão sendo disponíveis só para a gente trazer também para o nosso dia a dia o que pode ser feito. Por exemplo, a ANATEL, entre os dados que eles vão disponibilizar tem muitas bases de dados de indicadores quantitativos e qualitativos de serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, a base de reclamações também, eles estão abrindo. Quando a gente pensa para outras áreas, a base de comunicados de acidentes de trabalho, os tipos de sinistro, o Ministério das Cidades ainda não fez o plano de dados deles, mas uma conversa que nós tivemos, eles têm toda a base do DENATRAN. Então, conversando o que o pessoal normalmente pede em termos de transparência ativa, tinha gente que pedia dados de emplacamento às montadoras. Ah, mas para que servem dados de emplacamento? Para a montadora saber quais são as principais marcas que estão sendo vendidas e distribuídas pelo Brasil. Então, isso é bom para negócio. quando você pensa em dados da agricultura, em dados de licitações, você consegue prestar consultoria para um agricultor, qual é o tipo de lavoura que ele deve plantar, porque, sei lá, está todo mundo plantando milho. Não, mas planta cenoura, porque a prefeitura está com um programa de compra de alimentos para a merenda, e se você plantar cenoura, você consegue vender local. Então, o MAPA, ele também tem uma série de, uma série da agricultura, uma série de dados com referente ao Plano Safra, que serve para a consultoria, para os agricultores, consultoria para a indústria sucroalcooleira, que vai dizer onde que a produção está mais adequada, mais eficiente para você usar para a indústria sucroalcooleira, vendo o dado de auditorias e fiscalizações. Então, quando a gente pensa no dado que vai estar disponível, você viabiliza aplicações para as cidades inteligentes e todo um grande mercado, que não é só para o cidadão, não é só para o hacker cívico, você abre para startups, abre para empresas de consultoria, abre para pesquisadores, abre para imprensa. O Pepe mostrou algumas coisas que o Estadão fez, com dados do Poder Executivo, eles fizeram um aplicativo chamado Basômetro. O que é o Basômetro? Eles pegavam todos os dados de votação e mostravam cada parlamentar se ele estava votando com a base do governo ou contra a base. E aí, às vezes, você via. No início do primeiro governo Dilma, do governo Lula, um monte de pontinho azul voltando junto e uns vermelhinhos fora da curva e o inverso. Então, você começa a... Quando você põe a informação disponível, o dado disponível, as pessoas começam a gerar aplicações que tiram informações a partir disso. Você pega dados, por exemplo, da Unvisa. Eu não sei como é que está esse aplicativo que eles iam fazer. Eles iam pegar o valor dos medicamentos, que é tabelado, tem o valor máximo, e fazer uma aplicação. Se esses dados já estivessem disponíveis de maneira mais fácil, alguém já poderia ter feito isso, mas a ideia é essa aí. Você pegar o seu celular, você chega na farmácia, e você vê se aquele medicamento está dentro do valor de referência. Isso é o que o governo já tem. Além disso, você pode começar... Poderia começar a colocar o preço que você está pagando, e o aplicativo dizer se você está fazendo um bom negócio ou não, se está caro ou está barato. Então, você começa a pegar um input da sociedade para melhorar. Você tem o Waze, que hoje em dia todo mundo usa, e ele tem o uso colaborativo das pessoas. O DENIT, ele tem uma base das rodovias, que a cada duas semanas os carros ficam rodando, e você tem a qualidade das rodovias. Se esses dados que são já referenciados vão para o Google, e você coloca no Waze a qualidade da estrada, isso facilita a vida dos caminhoneiros, e a vida de quem quer pegar seu carro e quer viajar de uma cidade para outra, já consegue prever a condição das estradas. E aí, conforme a gente vai colocando os dados disponíveis, que a gente vai ver o que as pessoas vão fazer com aquilo. e trazer isso para o mundo concreto. Além dos princípios de transparência e publicidade, quanto que isso modifica a nossa vida. Você pega os dados de acidente de carro, aqueles do seguro obrigatório, isso poderia ser bom para a área de saúde, porque tem os dados dos acidentes, os tipos de acidentes, e por aí vai. O decreto 8777, o que ele trouxe de diferente? A lei de acesso e formação já traz vários princípios de transparência ativa e preferência dos formatos abertos. E ele traz um processo de solicitação de base de dados, você pode usar o SIC para pedir base de dados. Ele traz para a autoridade de monitoramento da lei a responsabilidade por zelar pelo decreto, por zelar pelo planejamento de abertura de dados, pela execução desse planejamento. Ele trouxe o prazo que foi de 60 dias e que já foi encerrado. e ele considera, ele traz alguns conceitos, ele considera passível de abertura automaticamente todo aquele dado que não tem restrição de acesso, ou seja, todo aquele dado acessível ao público, que não é restrito, não é sigiloso, ele pode ser disponível em formato aberto. Claro que, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente pede que os órgãos priorizem o que é relevante para a sociedade, para não abrir pelo fato de abrir. A gente quer abrir gerando valor, gerando serviço. então ele traz isso. E uma outra coisa que ele traz é para você saber o que você vai abrir, o que você vai priorizar, a gente pede uma lista do que você tem. E aí o que você tem, você vai pensar no seu sistema, estruturantes, no que você já disponibiliza para a CGU, nos relatórios que você já faz, ou seja, não é assim, reventar a roda, mas você mapear aquilo que você já tem, às vezes o trabalho de fazer, para priorizar o que falta disso para publicar em dado aberto. Porque depois que você faz o plano, e aí, o que você vai fazer com aquilo? Você tem que tirar do papel, eu vou chegar nisso. Como eu vou ver o órgão? Eu coloquei isso porque aqui nessa, como está sendo transmitido, pode ter gente de outros órgãos que ainda não tem seu planejamento de dados. Mas basicamente, o órgão define o responsável por tocar o processo, institui uma equipe dentro do órgão que vai participar das discussões, normalmente o pessoal da área do SIC, da ouvidoria, das áreas de negócio, da secretaria executiva, são envolvidas nessa discussão para ver quais são os dados que a gente tem, quais dados que a gente vai abrir, o pessoal da informática, como que vai dar suporte para isso, faz o planejamento, e informa para a gente, a CEG, também vai monitorar isso, sobre o status. Então, a gente tem aqui os contatos sempre para tirar dúvidas e para dar esse apoio. Então, o perfil de quem toca esse assunto nos órgãos é realmente o perfil de alguém que consiga fazer essa articulação entre as várias áreas. Então, normalmente, alguém da área de estratégia, do SIC, de monitoramento da LAI consegue conversar com todas as superintendências, todas as secretarias, porque isso não é trabalho de uma pessoa só, isso é um trabalho que cada um tem a sua responsabilidade. Então, por exemplo, o que a TI faz? A TI vai chegar para a área de negócio e vai ajudá-la a pegar aquilo que está no sistema ou está em algum lugar e a facilitar com que o processo de abertura se dê de forma mais barata e mais automatizada. Mas é quem trabalha com aquela informação, com aquele dado dia a dia que vai saber dizer o que abre e o que não abre. Por exemplo, lá no planejamento a gente tem o departamento que virou secretaria das empresas estatais. É o pessoal da área de empresa estatal que vai saber dizer o que é sigiloso e o que não é sigiloso para ser aberto. Então, a participação das áreas de negócio é muito importante. Vai ter um jornalista com alguma dúvida, vai ter que ser alguém daquela área de negócio que vai tirar dúvida. Vocês vão querer fazer, por exemplo, um concurso de aplicativo. Uma vez que o dado está aberto, é importante que a gente diga para a sociedade que aquele dado está ali e fomentar o uso. Então, isso serve chamar a imprensa para explicar o que eles têm e fazer alguns eventos, por exemplo, o que a gente chama de hackathon ou concurso de aplicativo que é como você disponibiliza certas bases de dados e você fala, olha, se alguém me fizer um aplicativo para me facilitar a visualização dos dados ou para fazer o cruzamento entre isso e aquilo, ou seja, até uma coisa que você gostaria de fazer e você já usa isso como uma isca para a sociedade te ajudar, ou seja, você resolve o seu problema e ainda envolve a sociedade, você pode pedir para eles fazerem um aplicativo ou deixar o aplicativo para eles ou internalizar esse aplicativo para gerar alguma coisa útil para vocês ou para gerar um serviço para a sociedade. Então, por exemplo, o Ministério da Justiça, o colega deve falar, eles pegaram dados das placas de carro lá com o Ministério da Cidade e se você coloca nesse aplicativo a placa do carro, ele vai dizer se o carro está regular ou se ele está com algum sinistro, se ele é roubado ou não, ou seja, você quer comprar um carro e você já consegue verificar ali. Então, a partir de bases de dados, que serviços vocês geram para a sociedade ou para outros órgãos de governo também. E o próprio TCU, junto com a CGU, eles têm feito alguns concursos não só de aplicações, mas também de análises. Então, se vocês forem no www.brasildigital.gov.br, eles colocaram base da educação e da saúde para as pessoas fazerem análises dentro dos itens que eles solicitaram e essas análises vão ser premiadas as melhores. No caso deles, eles focaram muito em coisas de auditoria, em buscar determinados tipos de áreas, mas vocês também, com os dados que vocês vão fornecer, vocês podem pensar em algum tipo de análise que vão ser importantes para vocês, análise para o setor elétrico, fazer alguma coisa de parceria com o Ministério do Meio Ambiente, ou o Ministério do Meio Ambiente, não, o Ministério de Minas e Energia, ou com algumas associações, vocês podem ver, vou pegar os dados do setor elétrico, vou juntar com dados do Ministério do Meio Ambiente, o que que eu, em vez de eu gastar contratando uma consultoria, que dados que eu já posso disponibilizar e lançar um edital de concurso, aquela modalidade de concurso 8666, e botar o público, acadêmico ou não, para gerar um serviço para vocês, de uma maneira, aspas, mais rápida, mais barata de contratar, e que você dá espaço para as pessoas discutirem. com relação a base de dados, às vezes você fica assim com medo, poxa, minha base de dados, ela não está muito boa. Na verdade, nenhuma está muito boa, mas quando você abre, você já pode abrir, comunicando para as pessoas que você quer um feedback sobre melhoria essa base de dados, porque aí você consegue muito mais fácil se alinhar. Por exemplo, se você é um município, você coloca informações de onde estão os pontos de ônibus, e a população vai falar, olha, aqui não tem ponto de ônibus, ali tem, você consegue, com o apoio deles, dizendo, na hora que você abre qual a qualidade, o limite da qualidade daquele dado, você já pede ajuda. Quando teve concurso de aplicativos com dados da Polícia Rodoviária Federal, já foi detectado algumas inconsistências que foram corrigidas com base no feedback da população. Então, a gente pode usar também isso a nosso favor. Aqui, tem alguns links do, a gente tem uma wiki que tem as informações de como estão dando os planos de dados abertos dos outros ministérios, como catalogar os dados, e outras sugestões, essa apresentação vai ficar para vocês também. E aqui tem uma situação da nossa política. A gente colocou a quantidade de órgãos baseados nos órgãos do CISP, o CISP é o sistema de tecnologia da informação, todas as unidades de informática. Então, vários órgãos já têm tido alguns contatos, lembrando que 100 desses são basicamente universidades, instituições federais de ensino, então a gente tem ido nos colegiados apresentar, mas desses aí 100 são basicamente universidades, instituições federais de ensino. e já tem vários que já estão executando seus planos de dados abertos. E toda semana, até depois que a CGU encaminhou um ofício para os órgãos, a gente tem recebido cada vez mais informação. Inclusive, tem um projeto de lei de dados abertos, que a gente foi para uma audiência pública há uns dois meses, e que a gente já teve uma reunião no gabinete do relator desse projeto de lei, e a gente deve ter mais contatos, que a ideia, pelo menos atual, do projeto de lei é ampliar a parte de dados abertos não só para o Poder Executivo, mas para outras esferas. Pelo menos é isso que foi discutido na audiência pública, que o TCU estava presente. Aqui é a lista de alguns órgãos que já publicaram seus planos de dados abertos, a ANEEL, vocês, a ANATEL, o Banco Central, o CGU, o Departamento Nacional de Explosão Mineral, o IPEA. Todas aquelas pesquisas que o IPEA tem, eles vão disponibilizar a base de dados que está por trás, ou seja, os pesquisadores que querem fazer os estudos, quem quer usar o IDH de municípios e várias outras informações, vão poder acessar direto na fonte e assim fazer análises diferentes que os órgãos disponibilizam, porque você vai ter acesso à informação bruta. O FNDE, o INEP, a INSS, então, esses órgãos, o MEC, o MCTIC, Fazenda, MRE, Planejamento, Ministério do Turismo, eles vão disponibilizar informações sobre outorgas, concessões, a parte de mortalidade, morbidade, acidente de trabalho, Prouni, Pronatec, FIES. O PEP mostrou alguns aplicativos de escola, o próprio INEP já tinha feito alguns concursos de aplicativos e que a pessoa pegava os dados de educação básica, colocava no mapinha do Google, você conseguia colocar do seu local onde você mora até o local de trabalho quais eram as escolas que tinham aquele percurso, qual a nota do IDEB, o que ela tem, ela tem quadro, ela tem biblioteca, então você já começa a ver aquele dado que a instituição colocou de uma maneira que isso gera informação para você. E é isso que acontece quando a gente começa a ter os dados, as pessoas começam a usar, a cruzar e a gerar serviços. Aqui tem um, naquele kit, .dados.gov.br, tem esse, esse fluxo mais bem detalhado. O que que acontece? A gente faz o plano de dados abertos e aí cada área de negócio vai ter que ver os seus dados que vão ser abertos, fazer uma seleção, fazer uma triagem, conversar com a área de TI, ver como que eu vou disponibilizar isso e como fazer isso da maneira mais, menos manual possível. Porque, quanto mais manual, mais difícil de você rodar cada vez mais esse processo. Porque não adianta nada eu botar as informações das compras governamentais hoje e não atualizar mês que vem. Quando a informação está velha, ela deixa de ser útil. Então, esse é um processo que tem que ser feito e tem que ser sempre atualizado. Não adianta eu chegar das informações de trânsito da qualidade das estradas para o Waze e não atualizar daqui a duas semanas. Porque você, daqui a duas semanas, você precisa de uma informação recente. Você não tem que ficar com um indicador de uma vez por ano. Isso não vai servir para tudo. Então, é bom que cada área tenha seu responsável e depois que o dado está pronto, ele tem que ser catalogado. O que é a catalogação? É você colocar ali disponível na internet com as informações sobre como usar aquele dado. É como se você fosse mandar o anexo do dado, como se você fosse fazer um e-mail, aí você coloca o anexo do seu dado e no e-mail você explica o que aquele dado é. Como se fosse a fichinha do dado. Quem que é o responsável, de quanto tempo ele vai ser atualizado, qual que é a abrangência geográfica, qual o período de tempo ao que ele se refere. Então, quando a gente fala em catalogação, a gente pensa que você vai deixar esse dado em uma URL, e você vai lá no dados.gov.br e vai cadastrar esse dado lá. Você vai dizer onde que ele pode ser baixado e vai colocar todas as informações que vão facilitar o uso do dado, para ele ter um contexto. Então, por exemplo, dados de orçamento. Se você não coloca um contexto, você vai misturar com dados de orçamento de outra instituição, a pessoa não sabe o que vai usar. Você vai colocar dados do Ministério da Saúde. Se você não diz qual que é a área responsável por tirar dúvidas daqueles dados, se a pessoa pega um dado de dengue, ela não sabe o que vai fazer com aquilo. Você tem que dizer qual que é o contexto, inclusive as limitações de qualidade. Então, quando a gente fala em catalogação, a gente fala que a gente vai botar onde o dado está disponível e os metadados, que é um nome complicado para dizer que é a fichinha com as informações sobre esses dados. Ou seja, não adianta só estar disponível, você tem que catalogar. Você pode catalogar tanto no nosso, no portal oficial do governo, que é o dados.gov.br, como você pode ter o seu próprio portal de dados, como é o caso do Ministério da Justiça, e ele é um portal feito com a mesma tecnologia do nosso, e a gente está para finalizar um upgrade no portal que a gente vai conseguir integrar e federar todos os catálogos. Ou seja, se você tem como Ministério da Saúde, como Ministério da Justiça, como Tesouro Nacional, um portal próprio de dados, a gente vai integrar tudo e quando você entrar no dados.gov.br, você vai saber como achar aquele dado, independentemente de onde ele foi catalogado inicialmente. então é muito importante essa fase. Isso faz parte do planejamento de dados abertos. E o posto que ele está disponível é justamente isso, é você divulgar, fazer, a large na imprensa chamar os jornalistas, fazer jornalistas de dados, fazer concurso interno, fazer concurso aplicativo, concurso de análise de dados, e eventualmente até fazer isso em parceria com outros órgãos, com o Ministério de Minas e Energia, com outras agências reguladoras, com o pessoal da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com o que você já deve ter algum tipo de contato com o pessoal da Sinacom, por conta do consumidor.gov.br, enfim, ou com o IBGE, ou com o IPEA, com outros órgãos que talvez vocês também precisem de informações para o trabalho de vocês. E vocês, ajuda vocês a conseguirem chamando essas pessoas para conversar. Então, acho que do que eu tinha para falar, é mais ou menos isso, já tem o planejamento e agora para botar para executar, é isso, a cada área, ver os dados pelos quais você é responsável, de quanto e quanto tempo vocês vão ter que levantar as informações, o tratamento que vocês vão ter que fazer, e de quanto e quanto tempo ela vai ser atualizada. E fazer um processo mais automatizado possível, deixar essas informações cadastradas com a fichinha delas, que é esse catálogo. E aí, como nós temos aqui mais outros dois colegas, para eu também não entrar no assunto deles, eu vou ficando por aqui e me colocar à disposição para perguntas no final. Ah, esqueci, o decreto 8789, que é o de compartilhamento de bases de dados. Esse decreto, ele veio para você compartilhar dados entre órgãos, muitas vezes dados relacionados ao combate à fraude e melhora de serviços. Então, você tem, supondo, a base das empresas produtoras de energia elétrica, você quer fazer um batimento com o CPF-CNPJ da Receita Federal e você quer fazer um batimento com algum outro órgão que dê algum tipo de isenção fiscal. E aí você, antigamente, cada órgão fazia de um jeito, fazia-se um convênio, agora, basicamente, você tem que enviar um ofício para o órgão que tem a base de dados, dizendo para que você quer e o que você quer dessa base e eles têm 20 dias para retornar. E salvo combinação e contrário entre os órgãos, quem pede é que normalmente arca com o ônus. Então, o que esse outro decreto de compartilhamento de bases de dados trouxe é facilidade para você integrar políticas públicas e combate a fraude por meio de compartilhamento de bases de dados que vão, via de regra, ou em geral, conter dados mais sensíveis, mais sigilosos, que não são os dados que a gente está falando aqui de dados abertos. Mas como são dados, ou são os decretos que vieram, digamos assim, mais ou menos na mesma, vão discutir na mesma área, a gente sempre faz essa distinção. O dado aberto é para uso irrestrito e esse dado do 8789 ele traz, como normalmente trata de dados sensíveis, ele traz certas restrições ao compartilhamento com terceiros, mas entre a administração pública ele facilita muito esse intercâmbio de bases de dados, integração de políticas e serviços. Obrigada. Agradecemos a senhora Elize Gonçalves e convidamos para a próxima apresentação o senhor Moisés Plácido, chefe do departamento, perdão, do serviço de transparência e acesso à informação do Ministério da Justiça. Boa tarde, amigos. como foi apresentado pelo nosso chefe de cerimônia. Eu sou o Moisés, chefe de transparência e acesso à informação do serviço, chefe do serviço de transparência e acesso à informação do Ministério da Justiça e Cidadania. A mim foi delegado a tarefa de representar o Ministério da Justiça basicamente na apresentação dos nossos casos, dos nossos cases relacionados aos planos de dados abertos. Primeiro, vou contextualizar falando do nosso primeiro plano de dados abertos, no caso, a gente está indo para o segundo plano, não foi publicado ainda, mas está quase. Algumas premissas do primeiro plano de dados abertos ele foi feito utilizando a metodologia do MPOG, foi trabalhado exclusivamente pela unidade de transparência, da qual eu faço parte, a TI teve o papel de revisar o plano no final, o plano foi disponibilizado para consulta no Participa.br e as áreas de negócio não participaram, que são as áreas finalísticas que detêm a informação, não participaram diretamente no processo de elaboração do plano. Em virtude disso, algumas lições foram aprendidas. Essa questão de elaborar o plano sem uma ferramenta de repositório de dados foi uma coisa que impactou muito em poder salvar as nossas mudanças. Envolver as áreas de negócio é muito importante porque elas têm o conhecimento da qualidade da base, igual o colega que o Vitor falou, abrir uma base sempre, principalmente no nível político do órgão, sempre é uma decisão difícil, porque o órgão sempre pensa eu vou me expor desnecessariamente, porque eu não conheço a base, a base pode estar errada, pode ter alguma informação sensível, isso é uma coisa que a gente passou, e o que acontece é o seguinte, de fato, a partir do momento em que a gente vai criando planos e abrindo bases, as unidades que são responsáveis por manter aquelas informações atualizam elas com uma preocupação maior. Eles sabem que aquela informação vai ser disponibilizada, então a frequência e a qualidade da informação é melhorada. A dificuldade também que a gente teve para realizar o levantamento das bases, as bases estão lá nas unidades, a gente precisa fazer esse levantamento, na época foi criado um manual para ensinar, para ajudar as bases a catalogação e levantamento, as áreas na catalogação e levantamento dessas bases, esse manual ajudou muito, mas de fato não foi tão efetivo, porque as bases encontraram muitos problemas. para poder catalogar essas bases. A atualização manual também é uma questão que pega muito, mesmo com a utilização do SECAM, que é a plataforma que o Ministério da Justiça utiliza atualmente, que foi dita pela colega do Ministério do Planejamento, em que a gente coloca nossas bases lá e, posteriormente, vai ter uma junção com o portal do governo federal, essas bases, a atualização delas acabou ficando descontinuada. e, como foi dito, base desatualizada não tem tanto valor assim. Uma questão importante é que, por ser um tema novo, a gente sempre tem uma dificuldade, a gente planeja muito, pensa muito sobre as possibilidades e acaba, por exemplo, é o exemplo do Ministério da Justiça, a gente está tentando fazer um plano muito bem elaborado e demora, o decreto deu um prazo curto, a gente está passando por um momento difícil na administração pública, a administração pública por si só já é complicada porque, de respeito à aquisição, enfim, prazos, essas coisas são bem mais difíceis, mais rígidas na administração pública. Então, a gente tem que ter uma, como é que eu posso dizer, uma certa coragem de não ficar só planejando, planejar bem, mas partir para a execução da abertura das bases. E uma premissa muito importante é que não basta abrir os dados, eles têm que ser dados importantes para as pessoas, de forma que as pessoas se sintam interessadas a utilizar desses dados, enfim, para o controle social e para a participação popular. E, nesse sentido, o Ministério da Justiça trouxe uma iniciativa chamada RACATOM, vulgarmente chamada de RACATOM. Na verdade, esse RACATOM é uma, nasceu no final da década de 90, foi muito utilizado na década na qual estamos. E, são oficinas, como é que eu posso dizer, atividades em que são alguns hackers, desenvolvedores e pessoas da área que se juntam para desenvolver aplicativos e chegar a desenvolver aplicativos para ajudar no controle social, com a ajuda da sociedade. Então, o que é o objetivo do RACATOM? É um concurso que tem por objetivo o desenvolvimento de soluções voltadas à participação e ao controle social. Pode ser no âmbito do combate à corrupção, da melhoria da acessibilidade, da melhoria do transporte, enfim, a gente cria o objeto e denomina o objeto que a gente acha interessante. Lógico que pensando na utilização daquele objeto pela sociedade. No caso do Ministério da Justiça, nós tivemos basicamente três RACATOMs. O primeiro RACATOM nasceu da parceria que a gente fez para governo aberto e nessa parceria nós comprometemos a abrir uma base e a utilizar aquela base. Na época foi aberta a base das reclamações fundamentadas do PROCUM e essa base foi feita ou a oficina e foi criada deixa eu ver aqui essa é a base esse é um exemplo de base aberta e isso aqui é um exemplo da utilização de uma base aberta. Nesse caso essa aplicação foi desenvolvida no primeiro RACATOM. Aqui a gente pegou todas as reclamações dos PROCONs e deu o objeto que era uma aplicação que poderia ser aberta em dispositivo móvel que ajudasse o consumidor a achar saber sobre as reclamações das empresas a qual ele necessita de um serviço. Aqui foi o segundo RACATOM nesse RACATOM a base utilizada foi a base dos acidentes das ocorrências nas rodovias federais e ambas as bases elas estão pendendo daquele problema mesmo de atualização. É um problema que a gente é bem constante nossa realidade voltando aqui um pouquinho e eu vou falar um pouco sobre a estrutura principalmente do último RACATOM que é nesse caso a gente está mais experiente foi o que foi feito mais recentemente e o que eu considero que tem um objeto bastante interessante que está em alta que é o combate à corrupção. Esse RACATOM ele começou em abril de 2016 ele era destinado a um nome era RACATOM RACATOM RELAMPADO para criar um aplicativo de combate à corrupção. Para fazer esse RACATOM os participantes foram distribuídos em equipes nesse caso de cinco participantes esses enviaram você tem um edital a fundamentação do edital é no artigo 22 da 8666 e no artigo 52 da mesma lei que fala sobre licitação na modalidade concurso. Então isso é feito um concurso. O processo contou com duas etapas a etapa eliminatória é aquela em que todas as equipes enviaram as suas propostas a comissão jogadora pegou de todas aquelas propostas escolheu três e premiou essas três melhores equipes com um incentivo um prêmio de 10 mil reais para cada equipe. Essa é a primeira fase eliminatória as demais foram eliminadas. Depois cerca de 20 dias depois tem a segunda etapa que é quando essas equipes vão vêm até Brasília trazem as propostas trazem o cronograma de execução e de fato elas concorrem entre si para definir a melhor proposta para ser encaminhada para execução aí tem o plano de cronograma de execução enfim nesse caso do combate à corrupção a proposta selecionada foi as diferentonas que falavam sobre criar um aplicativo de combate à corrupção cruzando os dados do CIAP do CIORG enfim o prazo dado para desenvolvimento dessa aplicação foi 40 dias está parada hoje por causa da mudança principalmente do Ministério da Justiça sobre uma mudança muito brusca em termos estruturais e essa essa banca examinadora se perdeu então atualmente está parada mas a a equipe já foi classificada e está em fase de execução alguns requisitos para para fazer para criar esse objeto foram dados no edital ou seja pensamento para utilização de dispositivos móveis isso é básico hoje em dia você tem uma aplicação que funciona em dispositivos móveis se não possível num aplicativo versionados em GIST desde o início para poder salvar a possibilidade de salvar as versões e baseado em software livre de licença nos termos licença enfim todas aquelas lógicas livre compartilhamento legível por máquina enfim a fundamentação já falei a modalidade é feita na modalidade de concurso com premiação esse caso desse hackathon de combate à corrupção ele ele saiu em média 100 mil reais para você fazer esse hackathon fazer toda essa translada das pessoas a premiação o cronograma de execução ficou dividido da seguinte forma primeiro dava os 10 mil para as três primeiras equipes selecionadas depois elas seriam classificadas a equipe classificada receberia um cronograma de desembolso primeiro receberia 12 mil na entrega da primeira fase 12 mil na entrega da segunda fase mais 8 mil 6 mil na entrega da terceira fase totalizando 30 mil e mais 35 mil que a gente gastou com transporte diária enfim não diária mas diária de alimentação aqui tem um exemplo da nossa base de dados beleza e basicamente para falar do nosso segundo plano de dados rapidamente que não sei que não é objeto aqui mas eu acredito que a gente tivemos algumas melhorias em relação aos planos antigos os obstáculos que passamos que é o contexto de transição para o MJC juntando com o MIRD a ausência do catálogo de base desconfiável a resistência de algumas secretarias e nesse ponto é interessante destacar que o Ministério da Justiça tem competências residuais e tudo que não está em nenhum outro ministério acaba indo para o Ministério da Justiça por isso a gente tem desde índio até defesa da concorrência defesa econômica nesse sentido um número de secretarias muito grande e quando não unidades como o DPF que tem muitos documentos sigilosos PRF DEPEN então SENATE Força Nacional existe uma peculiaridade para conseguir abrir essa base e dialogar com cada uma dessas áreas o nível de maturidade dos dados de algumas secretarias igual falei as pessoas vão construindo bases em Excel pesquisas enfim não vão não pensam que aquelas bases serão disponibilizadas e utilizadas então não fazem um serviço com essa preocupação o que causa um certo receio a necessidade de construção conjunto do plano isso é muito importante já disse as unidades ou as unidades de negócio que conhecem as bases que elas têm e a confiabilidade então existe a gente teve que envolver a TI envolver o serviço de transparência que é o responsável por tocar e envolver principalmente as unidades no momento que a gente cataloga pergunta para elas se existe alguma restrição posso dar o exemplo do Sinesp o Sinesp a gente está tentando abrir uma base do Sinesp e essa base as informações pertencem aos estados e os estados têm conselhos gestores e as informações só vão poder ser disponibilizadas depois de passar pelo CRIV do conselho gestor então certas peculiaridades o curto braço dado pelo decreto 60 dias a capacidade operacional para abertura de dados ou seja atualização criar aplicações dentro dos sistemas nesse caso nesse segundo PDA nós priorizamos abrir informações desses sistemas extrair as informações dos sistemas uma vez que as planilhas em Excel tem essa certa peculiaridade e dada a transição a gente organizou em grupos a primeira abriria o grupo 1 e o grupo 2 porque o plano do MIRD já estava pronto então a gente só apensou ele ao nosso e vamos abrir fazer uma segunda etapa do plano no qual vai ter a consulta de todas as bases e a gente está trabalhando nessa metodologia de sempre colocar as bases e o plano para a consulta pública para, no certo colher algumas iniciativas e propostas da sociedade a catalogação enfim criamos um ranking para ter objetivamente um critério de priorização das bases então nós criamos rankings objetivos para priorizar mesmo sabendo que essas bases vão para a consulta pública aqui é o ranking aqui cada um desses aqui tem três critérios obrigação legal ou seja tem obrigação na lei tem obrigação por parte de convênio internacional o nível de transparência já está aberto já está disponível está disponível em formato aberto é ostensível ou sigiloso qual o nível da base o nível de transparência o nível estratégico para a organização se para a organização disponibilizar aquela informação é realmente importante vai representar algum impacto e o mais importante que nós consideramos é a importância daquela informação para a sociedade fizemos uma pontuação mínima e uma pontuação máxima essas foram algumas das nossas bases como seriam bases de sistemas no caso ficaram três bases para abrir nessa primeira fase do PDA essa do Sinesp é a que eu acabei de falar com vocês essa aqui são as bases do MED que estão sendo que vai ser pensada a nossa porque o plano já estava pronto isso aqui é o critério de viabilidade técnica criado pela TI para a abertura das bases uma vez que a gente tem que considerar que nem sempre porque a base é interessante aparentemente interessante para a abertura às vezes ela não é viável demoraria muito para abrir aquela base então a gente tem que levar isso em consideração a viabilidade técnica para a abertura da base e aqui foi o acho que o maior um aspecto interessante que foi o aspecto de governança que a gente fez do plano autoridade de monitoramento supervisionando a execução o comitê de governança administrativo do Ministério da Justiça que faz os reparos e as atualizações do plano a ouvidoria geral executando e monitorando e a preponderância da CGTI e das unidades de negócio aqui na base da 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 nossa estrutura de governança como objeto mais era a questão do hackathon né dessa dessa maratona hacker eu vou dar vou ver se eu passei em branco deixei alguma coisa em branco aqui nosso hackathon mas é basicamente isso nós fizemos três hackathons esse último hackathon como eu disse não foi finalizado está a ponto de finalização só a gente conseguir definir a nova a nova como é que eu posso dizer as pessoas que irão julgar a proposta enfim e dizendo do hackathon aqui é uma é uma iniciativa muito produtiva mesmo tendo um custo a gente viu que tem um custo eu cometei cerca de 100 mil de custos que a gente tem nesse hackathon foi maior porque o tema era bem mais nobre que era o combate à corrupção a gente queria uma participação maior da sociedade mas algumas instituições sorteiam sorteio não premiam com notebooks outros itens sem ser dinheiro o que acaba tornando mais barato mas é uma forma que a administração tem de motivar a sociedade a utilizar aquelas bases não basta só abrir como já foi dito tem que ser interessante e tem que ter tem que ter incentivos para a sociedade utilizar nesse caso o incentivo vem do próprio estado mas também o incentivo a ideia final a ideia o sonho é que a sociedade mesmo tenha esse incentivo e consiga utilizar dessas informações que a gente abre para criar aplicações de forma a melhorar o controle social e a participação popular basicamente isso eu agradeço a atenção de todos agradecemos ao senhor Moisés Plácido e vamos à última apresentação que será realizada pelo senhor Fernando de Barros Filgueiras diretor de comunicação e pesquisa da Escola Nacional de Administração Pública que é convidado para sua palestra Boa tarde a todas e todos Bom, em primeiro lugar gostaria de dizer o seguinte eu venho da Escola Nacional de Administração Pública da ENAP e assumi a diretoria lá e nós temos alguns desafios bastante recentes que acabamos de assumir no âmbito da escola que é exatamente incentivar e apoiar essa perspectiva da ciência de dados dos dados abertos oferecendo ao serviço público federal como um todo formação nessa perspectiva dos dados abertos não do ponto de vista apenas da sua gestão mas também da possibilidade de análise do uso de instrumentos que facilitem a promoção dos dados abertos e esse desafio nós estamos em preparação de um curso de formação em ciência de dados bem como também temos no nosso horizonte mas de curto prazo realização de alguns hackathons e alguns desafios nesse campo dos dados abertos o que eu pensei eu fiquei imaginando no momento que eu organizava essa exposição o que eu poderia falar digamos assim de mais específico sobre essa questão dos dados abertos e da sua importância então na verdade o que eu pensei é um pouco dizer sobre como que a ideia de dados abertos e de governo aberto na verdade é um ponto digamos assim eu acho que é de uma política maior que no fundo no fundo nós estamos quando falamos de dados abertos a gente está falando de algo mais abrangente que hoje a literatura reconhece no termo democracia digital a gente tem já há algum tempo a expressão por exemplo e-government ou governo eletrônico em alguns tipos de traduções mas hoje se reconhece que na verdade não basta pensarmos a perspectiva de um governo eletrônico ou de serviço de e-government nós precisamos ampliar isso em uma parceria mais ampla entre governos e sociedades então daí a ideia de democracia digital e você ter a possibilidade nesse caso de criar conexões entre governo e sociedade por meio de plataformas digitais uso de dados e enfim criar uma colaboração mais efetiva do ponto de vista de uma democracia e nesse caso a minha questão é onde é que se localiza a questão dos dados abertos onde que ela está portanto circunscrita tanto do ponto de vista da gestão pública de uma forma mais abrangente quanto do ponto de vista dos regimes políticos de uma forma mais geral nesse sentido o que nós temos é que dados abertos eles são vitais para a promoção da transparência por sua vez é vital para a promoção da contabilidade e isso gera maior publicidade então daí a ideia de que você no fundo no fundo ao promover a publicidade você está falando não apenas de um governo eletrônico você está falando não apenas de uma perspectiva de serviços digitais oferecidos por governos mas você está falando sobretudo de uma democracia digital e a possibilidade de criar uma conexão e uma colaboração mais efetiva entre governos e sociedade nesse sentido eu gostaria de pegar um pouco na verdade o caminho inverso para chegarmos até a importância da questão dos dados abertos começando com a publicidade para chegar nesse sentido nessa centralidade dos dados abertos nessa perspectiva bom quando falamos em publicidade nesse sentido se a gente olha nos manuais jurídicos publicidade é você tornar público é você imprimir digamos assim lá o seu ofício portaria ou o que for e colocar aqui no quadro de avisos seja da ANEEL seja da ENAP ou qualquer outro órgão público é basicamente isso que a lei exige no fundo publicar isso no diário oficial a pergunta é quem é que lê diário oficial a não ser que você esteja envolvido digamos assim diretamente naquela ação ou naquele ponto que uma determinada portaria ou documento público esteja colocando de fato publicidade é você envolver o público nas diferentes questões é você incentivar mecanismos de participação é você incentivar mecanismos de colaboração é você incentivar e assegurar mecanismos de deliberação pública acho que esse é o grande avanço digamos assim que nós conseguimos e hoje essa expressão democracia digital ela tem a ver exatamente com isso ou seja a possibilidade de criarmos de fato por meio da tecnologia colaboração entre estado e sociedade esse é o grande diferencial e os dados abertos é uma condição não apenas necessária para que isso se realize mas uma condição nesse caso também suficiente para que possamos desenvolver essa perspectiva de democracia digital nesse caso o que a publicidade exige enquanto princípio democrático fundamental é partirmos de uma perspectiva de inclusão ou seja e quando falamos em inclusão quando falamos em democracia no fundo no fundo a gente está tentando falar aqui de um tipo de regime político em que sociedade e governo possam estabelecer mecanismos de comunicação ou seja e de fato construir por meio da comunicação pública algo que seja comum e para construirmos portanto de fato um governo que seja público comum em que essa comunicação pública seja livre que haja reciprocidade de discursos e possibilidade de deliberação pública nós precisamos fazer na verdade então esse caminho inverso aqui até chegar na centralidade dos dados abertos na importância dos dados abertos para a questão da democracia digital ou seja para que exista publicidade o primeiro ponto nós temos que ter a accountability essa é uma palavra obviamente de origem na língua inglesa não tem uma tradução específica para a língua portuguesa mas ela é basicamente o que e o que digamos assim a questão da informação ela coloca do ponto de vista da democracia digital accountability significa possibilidade de estabelecermos um julgamento público seja sobre políticas públicas serviços públicos a gestão governamental de uma forma mais ampla significa estabelecermos prêmios ou sanções a agentes públicos e possibilitarmos algo que eu acho que com uma política de dados abertos sólida nós podemos possibilitar de fato uma avaliação de políticas públicas não apenas sólida mas também ela mesma aberta para que a accountability se realize é necessário termos então os mecanismos de transparência no caso do Brasil a transparência ela vem sobretudo com a lei de acesso à informação e ela significa divulgar ativo e passivamente os dados e informações para o público de uma forma geral a transparência em si ela é um mecanismo importante uma condição necessária para que possamos realizar a publicidade mas ela não é especificamente a publicidade a transparência ativa é extremamente importante mas ela não é uma condição suficiente para gerar accountability e publicidade do ponto de vista desse esquema aqui apresentado ela é fundamental significa você transparecer jogar à luz do julgamento público dados e informações mas ela tem problemas como isso é uma coisa que eu pessoalmente advogo porque eu estudei bastante a lei de acesso e formação a gente tem um problema no caso da lei de acesso e formação que eu acho que seria relativamente simples de corrigir do ponto de vista legislativo mas a gente precisa fazer isso se a gente observa por exemplo os portais de transparência dos municípios no Brasil de uma forma geral você tem um grande problema que significa que essas informações que são transparecidas elas estão todas dispersas e por que elas estão dispersas porque a lei ela cometeu um pequeno equívoco em um dos seus artigos que ela diz que as informações elas precisam ser colocadas em um portal da internet apenas isso ela diz que essas informações elas não necessariamente precisam ser colocadas apenas em um centro onde o cidadão possa ter um acesso mais amplo a essas informações ao contrário o que acontece é que essas informações de gestão boa parte das vezes elas estão difusas elas são dispersas e você não consegue abordar toda essa quantidade de informações que o serviço público de um modo geral gera e a gente tem outro problema e isso se refere muito a questão da política de dados abertos a meu ver tudo isso que eu estou falando aqui transparência accountability publicidade no fundo no fundo a gente depende de uma política sólida de dados abertos sem a qual nenhuma dessas três questões aqui desse processo se realizam ou seja nós precisamos superar os custos políticos para de fato promover uma política sólida de dados abertos nós precisamos assegurar plenamente a acessibilidade e nós precisamos sobretudo romper o domínio burocrático sobre a informação nós sabemos que um dos recursos mais importantes que qualquer órgão da burocracia seja ela federal estadual ou municipal tem recurso esse que muitas vezes é utilizado politicamente economicamente ou mesmo dentro dos planos de negócio que os diversos órgãos têm é exatamente a informação disponível informação ela significa um tipo de poder a informação significa um recurso muito importante para a realização da política interna de um determinado órgão entretanto o que se exige do ponto de vista de uma democracia digital é que esses dados sejam plenamente abertos colaborativos e que possam portanto gerar essa colaboração entre Estado e entre Estado e sociedade romper esse domínio burocrático sobre os dados é o grande desafio acho que essa é a grande barreira que se coloca hoje digamos assim para a efetivação de fato de uma política de democracia digital no caso do Brasil e de uma política de dados abertos mais em particular hoje que está sendo discutida qual que é o desafio portanto a meu ver se os dados abertos desencadeiam portanto todo esse processo eles são essenciais para o fortalecimento da própria noção de democracia e se os dados abertos tem esse papel central ou seja eles estão no ponto fulcral para o desenvolvimento da publicidade para o desenvolvimento da transparência para o desenvolvimento da accountability eu acho que uma política de dados abertos ela precisa ser tratada sobretudo como uma política pública hoje nós estamos em condição com os decretos recém publicados pelo governo a respeito dessa questão nós estamos em condição que nós já temos decisão estamos no momento de implementação e nós precisamos considerar que essa política em particular ela precisa ser avaliada ao longo de todo esse processo para que possa de fato promover resultados sólidos no que diz respeito a capacidade de colaboração entre estado entre estado e sociedade é preciso garantir acessibilidade a esses dados é preciso romper o domínio burocrático sobre informação para que possamos de fato ter mecanismos de transparência accountability e como resultado final de fato uma democracia pulsante em que a publicidade seja de fato a regra o sigilo a exceção que possamos então com esses dados colaborar para uma plena inclusão e para uma plena comunicação pública entre estado e sociedade assegurando seus mecanismos de deliberação e colaboração que sejam capazes portanto de alterar a governança do setor público bom me parece que o tempo já já está um pouco superando algumas questões algumas algumas sugestões enfim podemos discutir aqui no momento das perguntas obrigado gente agradecemos ao senhor Fernando de Barros e daremos início então a mesa de debates para coordená-la convidamos o secretário geral da ANEL senhor Frederico Lobo acompanhado do superintendente de gestão técnica da informação senhor Vitor Hugo Rosa convidamos também todos os palestrantes a tomarem assento à mesa informamos que aos interessados em participar pedimos a gentileza de solicitar microfone a nossa equipe de apoio do evento que está aqui dentro desse auditório tendo em vista que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pela internet solicitamos que o participante se identifique falando o nome instituição a que pertence e a qual palestrante se destina a pergunta para início dos trabalhos tem a palavra o senhor Frederico Lobo bom então mais uma vez agradecendo a presença de todos acho que foi bem elucidativo e com certeza a ANEL está engajada nessa luta de implantação aos dados abertos inicialmente vou abrir aqui para questionamentos e depois a gente vai fazer algumas considerações aqui na mesa boa tarde boa tarde gostaria primeiramente de agradecer a palestra os senhores meu nome é Hugo eu sou aqui da ANEL mesmo servidor e eu queria fazer duas perguntas a primeira seria dirigida a senhora Elise e ao senhor Pepe que eu acho que é uma preocupação de todos com relação ao compromisso que é necessário da persistência do dado e do metadado quando ele tiver lá ao vivo a exposição de todos eventualmente vai surgir a necessidade da gente ter que retificar um dado já publicado em momentos anteriores seja porque a gente repensou a fórmula de cálculo daquele dado ou seja mesmo por eventuais erros amadurecimento da base de dados e tudo mais e até que ponto isso não seria mal visto republicar um dado que antes já estava estampado ao vivo para todo mundo e mesmo com o metadado já que a gente tem que publicar esse dado pensando num catálogo numa forma de conceituação como encontrar esse dado na internet e esse local tem que manter a persistência até mesmo para que algum aplicativo que desenvolvam seja recorrente a esse mesmo local para encontrar esse dado se a gente tiver que repensar nessa nova fórmula de catálogo e tudo mais como a gente faria isso sem quebrar esses aplicativos essas iniciativas que já tomaram que já foram exitosas essa seria a primeira pergunta que eu faria para os dois e uma questão que me deu curiosidade na palestra do senhor Moisés que é o nosso case que é uma preocupação minha também é com relação a se houve resistências das áreas técnicas com relação a exposição de determinados dados como é que vocês enfrentaram essa resistência para convencê-los de que essa exposição porque a gente sempre lida com esse caso de que nós somos os únicos trabalhadores que fomentamos e procuramos os nossos fiscalizadores então é isso a gente tem essa dualidade da nossa personalidade e como é que vocês enfrentaram isso eu vou eu vou começar aqui acho que depois o Pepe e o Moisés complementam com relação a persistência do dado primeiro tem a questão da URL permanente que é você manter o link funcionando então se por um acaso eventualmente você precisar mudar de repente botar uma regra de transição o link redirecionar o link antigo e uma coisa que a gente vê em alguns concursos de aplicativos até o último que o MJ fez a forma como você disponibiliza os dados justamente como a pessoa vai criar alguma forma de automatizar a leitura e o processamento desses dados por exemplo a questão de você consertar alguma coisa e você avisar o que foi consertado eu acho que isso traz mais benefícios do que malefícios porque a pessoa que vai usar o aplicativo vai tirar mais dele melhorar a qualidade da informação mas uma coisa que a gente pede por exemplo claro que você pode ter um versionamento mas evitar que cada mês cada vez você atualize o dado de maneira diferente trocando as colunas de lugar com uma coluna a mais com uma coluna a menos justamente porque se você já criou uma aplicação que está automatizada para beber daquilo e fazer alguns cálculos se cada vez você disponibiliza faltando coluna sobrando coluna mudando a ordem das colunas você mata a aplicação então a questão da persistência dos dados ela é muito importante mas você pode ter alguns digamos assim alguns pontos de versionamento algumas coisas de saneamento ou conserto acho que isso se informa nos metadados mas fechar o formato como você vai disponibilizar e manter isso o maior tempo possível justamente porque se cada vez você troca a tabela de lugar muda as colunas isso bagunça um pouco assim dificulta o uso então por exemplo se você tem um robozinho que já cria uma AP que já vai direto no seu sistema e vai atualizando às vezes em tempo real você tem que manter um padrão justamente para as pessoas poderem ir usando fazer esse caso de de melhorias na base eu acho que você informando o versionamento sei lá cada seis meses alguma coisa isso ajuda isso no caso de mudança de URL tentar ainda com o período de transição a URL antiga redirecionar e até pensar a forma como é que vocês vão manter ou não o histórico das bases de dados isso é uma outra pergunta que para algumas bases faz mais sentido do que outras por exemplo o orçamento às vezes o orçamento ele vai cada arquivo ele vai já agregando e vão ter outros sei lá censo etc que você vai ter o histórico então ver como é que vocês vão trabalhar com isso e aí tem a pergunta que você fez para o Moisés da residência das áreas de negócio vou deixar ele responder mas às vezes uma cenourinha sobre o que vai dar vitrine ajuda a neutralizar um pouco aquilo que não dá tanta vitrine porque a gente sabe que nem sempre a gente cumpre as metas e tanto mas vou parar por aqui e deixar os colegas responderem do ponto de vista de monitoramento porque a CGU no decreto ela está bem especificado o papel dela que é de monitoramento dos planos de dados abertos não há e quem define os critérios é ainda a infraestrutura nacional de dados abertos então a gente não fechou completamente de quais os critérios que serão avaliados para esse monitoramento a gente tem uma reunião no dia 15 a questão da série histórica é uma questão que está sendo levantada a gente está fechando essas questões para entrar no monitoramento mais qualitativo para não ser o que é hoje que tem ou não tem eu acho que a Elisa tecnicamente respondeu bastante bem da questão do versionamento na minha opinião tem mais ganhos do que perdas informando a modificação redirecionando o URL eu acho que os ganhos são maiores na minha opinião bom agradeço a pergunta do nobre participante eu queria dizer que os problemas eles começam até mesmo antes da da hora da abertura da base no diagnóstico de qual das possíveis bases a gente fez isso se eu não me engano em 2014 criamos um manual para priorização e catalogação das bases e mesmo assim tivemos muitos problemas relacionados às unidades de negócio conseguirem ou não identificar uma potencial base e se aquela base que eles identificaram como potencial é ou não a base passiva de ser aberta então o problema já começa aí quanto a restrições algumas dificuldades que as unidades de negócio podem impor esse exemplo do Sinesp é um exemplo bastante dá para visualizar bem a questão como foi feita a metodologia nesse segundo plano a gente tentou o máximo possível dialogar com as unidades de negócio de forma com que elas dissessem para nós o que era essencial elas priorizaram aqueles critérios que fizemos de priorização as próprias áreas responderam elas disseram se a base já estava aberta ou não se a base tinha restrição de acesso ou não se a base era relevante para a sociedade e qual nível de relevância para a sociedade ela tinha então as áreas criaram a gente lógico a gente fez os critérios e elas preencheram os critérios a partir da percepção que elas têm das bases delas posteriormente a gente pegou esses critérios somou e priorizou acontece que tem que haver uma certa flexibilidade de fato por exemplo eu dei o exemplo da DPF que a DPF na questão de acesso a informação ela restringe bastante as informações dela tudo para o DPF de certa medida é restrito ela ainda não acostumou muito com o princípio da LAI e a gente tem que ter uma certa flexibilização de poder de alguma forma existe uma dificuldade uma restrição abre uma base posterior vamos criando a cultura de abertura de bases e também tem uma questão de patrocínio a gente busca patrocínio principalmente a gente colocou como a unidade responsável por monitorar não por monitorar mas por atualizar o plano e revisar o comitê de governança que é formado por todos os chefes de gabinete então é esse patrocínio do comitê de governança que a gente precisa para conseguir dentro da área abrir essa base ou não esse patrocínio é muito importante o patrocínio tem um pouco de patrocínio político mas também uma conscientização de certa que vai depender de tempo da importância da abertura de bases acho que por enquanto tem sido essas as saídas até porque o decreto ele não obriga a unidade especificamente ele obriga o órgão então como a gente vai mediar esse diálogo então é uma coisa bastante complicada e é nessa linha mesmo de flexibilidade de ponderação para conseguir abrir as bases não dá Vou fazer um comentário aqui sobre a fala dos colegas eu achei extremamente oportuna e importante a pergunta do Hugo e as respostas nos dão bastante conforto na linha que a gente está querendo seguir o que a Elize pontuou quanto ao versionamento é algo que a gente tem discutido lá na área de TI em especial lá no pessoal da equipe de GINFO de gestão da informação que embora o termo versionamento às vezes para alguém soe assim como algo de TI muito próprio de TI a gente acaba fazendo no dia a dia que ele é aplicado à área de negócio e é algo que as áreas fazem cada qual a sua maneira e a gente quer padronizar isso aí porque hoje na TI a gente tem um padrão a gente segue determinadas práticas determinados manuais mas no geral o usuário e cada área dá a sua solução a gente tem aqui a bencioso de que uma vez que o dado é tornado público ou uma resolução homologatória alguma divulgação há um cuidado da área e preservar ele porém não há uma padronização na forma de fazer o versionamento disso dizer por que que isso foi alterado qual é os metadados que tem que ter esse versionamento onde é que eles tem que constar e isso é algo que a gente está imaginando já para a nossa instrução administrativa que a gente está gestando lá na TI que é dispor sobre a forma uma forma simples mas prática para os usuários versionarem aqueles dados que eles estão divulgando ou estão usando para instruir o processo a Elisa também citou a questão da manutenção dos dados históricos que tem que ser realmente outra coisa que a gente tem que dispor como é qual o dado e como manter ele independentemente da forma seja mais automático ou não seja mais estruturado ou não como a gente tem que manter eu achei assim também muito importante o que o senhor Pepe citou lá da INDA que a gente tem observado eu estou falando aqui eu estou olhando lá para o meu pessoal da GINFO porque a gente troca muita informação a gente me diz que a INFA ainda está avançando nessa questão da definição dos critérios claro que a gente não vai a gente vai seguir a gente pretende seguir interesse nosso que a gente esteja aí sintonizado mas a gente não vai esperar que isso aconteça porque dá uma angústia cada dia que a coisa evolui a gente começa a ver quanto tempo vai passando os dados todos aí assim eles vão se perdendo um pouco dessa questão do versionamento da manutenção dos históricos de às vezes um dado assim sem ter uma base com uma continuidade ou com furos na série e o que o Moisés aqui colocou eu achei bem interessante a questão do patrocínio do comitê de governança e a gente tem hoje aqui ele é agregado na CGI no comitê de gestão da informação a gente tem que ele cumpre a função de comitê de TI e ele cumpre também a função agora a gente está fazendo uma restriculação dele para cumprir o do comitê de gestão de governança digital que é permitido um decreto que seja absorvido e a gente vai fazer e vai ter hoje uma participação ativa a gente está retirando de dentro da reunião de gestão aqui eu estou informando uma coisa para casa a pedida da diretoria e vai ter uma reunião um locus próprio com um diretor designado do colegiado eles vão lá pegar um voluntário senão um voluntário vai ser eleito entre eles para acompanhar e dar esse patrocínio porque realmente o Moisés tem razão se não houvesse acompanhamento desse patrocínio mais de perto não há evolução vai ter alguma pergunta boa tarde sou a Shirley aqui da agência mesmo gestora de alguns alguns sistemas dentro da casa e por isso a minha preocupação curiosidade interesse em participar do seminário ver o que é que está sendo dito o que está sendo pensado especialmente no que diz respeito a Anel mas a pergunta hoje até porque em alguma medida a Anel já faz isso de disponibilizar dados e consumir outro tanto de dados que vem de outros entes e órgãos da administração pública vai especificamente é uma pergunta ao mesmo tempo que é uma crítica para o pessoal do Ministério da Justiça será que eu tenho mesmo enquanto um ente ou órgão disponibilizando dados que me preocupar com o uso que a sociedade vai fazer será que eu tenho condições de mapear essa necessidade de informação vindo da sociedade ou será que cabe a mim enquanto ente ou órgão da administração pública simplesmente disponibilizar e divulgar que eles estão disponíveis sem ter que me preocupar em incentivar a sociedade a buscar esses dados será que eu tenho esse poder de dizer olha agora usa 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 porque isso é interessante isso deve ser mesmo uma preocupação agradeço a pergunta eu acho que essa preocupação é bastante pertinente na minha opinião porque a gente como foi dito a gente vivemos numa época de mega dados são muitos dados gerados o tempo todo e compartilhados entre instituições e nem sempre pensando na ótica da sociedade nem todo dado que a gente disponibiliza é utilizável pela sociedade de fato é interessante para a sociedade então como temos muitos dados e temos que priorizar a abertura desses dados e temos também essa questão de saber se a cúpula política e administrativa burocrática vai por restrições ou não na abertura daquele dado eu acho que um dos critérios mais importantes de priorização daquela informação é a utilização daquela informação apropriação daquela informação pela sociedade porque colocar uma informação um dado disponibilizar um dado só por disponibilizar não compensa de certa forma a gente não controla a sociedade quanto a utilização daqueles dados não tem como controlar e forçar a sociedade a utilizar mas a gente consegue essa iniciativa do Hackathon é produtiva porque a gente consegue incentivar e fazer com que a sociedade porque o tema dados abertos é um tema recente é um tema relativamente recente novo e quando se fala em apropriação dessa temática pela sociedade é mais novo ainda é bastante restrito então eu acho que um critério de priorização e é importante esse critério da relevância da informação pela sociedade se a sociedade de fato vai utilizar o grau que ela utiliza aí a gente realmente não tem controle mas que no nosso planejamento colocamos isso como critério importante a relevância daquela informação para a sociedade nós colocamos e achamos isso relevante sim importante de fato não temos controle sobre a utilização mas conseguimos incentivar e temos práticas que podem ser observadas como produtivas e que obtiveram êxito de certa forma acho que o que mais pega nas nossas iniciativas de utilização da informação pela sociedade é o grau de atualização daquela informação como eu mostrei por exemplo aquela informação aquela aplicação de reclamações sobre empresas dos PROCONs ela parou aquela foi desenvolvida mas parou porque não está sendo mais atualizado o banco de dados mas que você quando chega lá e pesquisar por exemplo a Claro vê a quantidade de reclamações da Claro qual o público que reclama mais mulher ou homem qual a unidade da federação enfim acho que isso é bastante relevante então nós colocamos esse critério como critério base porque abrir informação abrir o dado só por abrir se ele não vai ser apropriado não vai ser utilizado não é produtivo vai gerar custo e não vai gerar o benefício potencial é baixo então acho que isso é um critério importante na hora de se pensar a abertura da base a importância da utilização daquela base pela sociedade se ela vai usar ou não isso aí está fora do nosso controle mas a gente consegue incentivar se eu puder complementar esses são os critérios que a gente incentiva os ovos a usarem justamente porque os recursos são limitados então a gente pensa assim claro que a gente não está na sociedade então às vezes a gente não consegue antecipar o uso que a sociedade vai dar então às vezes eu posso ter uma base que eu acho que ela não é muito útil e eu posso me surpreender com alguém que tem uma ideia que eu nunca pensei mas então assim às vezes a gente tem que abrir a cabeça pensando em vários stakeholders e às vezes também pensar naquele que não é o nosso stakeholder do dia a dia então por exemplo quando estava conversando com o pessoal do Banco Central falaram ah mas o meu stakeholder não é o cidadão médio então a gente viu imprensa investidores academia mas até mesmo o grupo que ficou para discutir o cidadão médio achou alguns usos então uma coisa que pode facilitar a gente pensar os principais stakeholders mas tentar desses identificar outros mas por exemplo a gente pega o serviço de informação cidadão as informações que as as coms recebem os ofícios que vocês recebem de empresas de órgãos de órgãos de controle isso já dá um direcionamento sobre o que vocês estão sendo demandados então atender essas demandas que de outra forma estariam sempre picadas no varejo isso já mostra um serviço para a sociedade então na hora que eu for escolher embora como você fez aí com a cabeça a gente possa estar viciado e não ver o potencial de todas as informações na hora da gente começar para algum lugar a gente tenta ver aquilo que já é mais demandado ou seja a gente está dando uma resposta algo que já estão nos perguntando e aí naturalmente a gente vai colocando outras coisas que já estão mais maduras e vai chegando em lugares que a gente ainda não conhece por exemplo vocês têm a parte de tarifas talvez alguém fazia um aplicativo para ver qual que é o melhor horário para usar energia elétrica eu quero economizar energia é só economizar ou vou fazer no horário X vocês começarem também a pensar em fazer um brainstorm de serviços mas às vezes conversando com a sociedade fazendo consultas vocês vão ouvir deles coisas que se a gente ficar só discutindo internamente a gente não vai descobrir então essa parte que até o Fernando falou da inclusão que proporciona a gente descobrir áreas que a gente ainda não não explorou mais alguém aqui deixando boa tarde meu nome é Alexandre eu sou aqui da Secretaria-Geral da ANEL queria reiterar os parabéns pelas apresentações acho que foram bem elucidativas e assim eu tenho perguntas até relativamente simples e pegando um pouco o gancho da pergunta anterior a gente colocou no nosso PDA um dispositivo que prevê uma consulta pública prévia a elaboração do próximo PDA lá no final de 2017 queria saber se algum órgão se vocês tem conhecimento de algum órgão que tenha feito isso e como foi a experiência ou se não como é que vocês avaliam essa etapa e a outra pergunta seria se tem alguma ação coordenada do Ministério do Planejamento no sentido de envolver mais possíveis parceiros para utilizarem os dados talvez até em universidades na academia talvez seja interessante se tem algo nesse sentido só complementando ainda a resposta anterior eu acho que o próprio decreto ele diz que na priorização dos dados dado que os recursos são escarços e que abrir dados custa custa transacionalmente operacionalmente tecnologicamente enfim é caro abrir dado uma das dos critérios para se usar é justamente o interesse público e aí há várias formas de aferir o interesse público como a Elize colocou pedido de acesso a informação ofícios enviados por órgãos e consulta pública a gente gostaria de colocar pelo menos duas semanas de consulta pública como pré-requisito para o lançamento de dados infelizmente o prazo obviamente não deu é uma ideia que a gente tinha de que como é que a gente enquanto órgão vai dizer o que é interesse público ou não melhor que as pessoas interessadas digam nesse plano não entrou nesse ciclo mas vários ministérios a Elize pode dizer mais sobre isso mas vários ministérios tem adotado consulta pública eu sei que a defesa fez consulta pública Elize a defesa antes de publicar o plano deles eles fizeram a consulta pública sobre que dados eles priorizariam para a publicação o pessoal acha da área do turismo também o Emitor fez e o primeiro plano do Ministério da Justiça também foi colocado em consulta pública e infelizmente o prazo que o decreto deu foi um prazo muito curto mas a gente sempre sugere a questão de colocar em consulta pública não só o plano inteiro mas pelo menos o que é mais do interesse da sociedade que são os dados que vão ser abertos a parte da governança talvez nem tanto mas o que vai ser aberto os canais de interlocução então acho que vale a benizar por essa por essa iniciativa e com relação aos dados que o Pepe falou tem a questão da consulta pública mas tem outros mecanismos que cada ministério cada organização tem de contato com seus stakeholders então por exemplo o pessoal da área da sala de desenvolvimento agrário eles vão ter seus congressos nacionais que eles vão estar direto com o pequeno agricultor então às vezes a consulta pública na internet não é o melhor lugar para pegar o que esse público quer mas é importante para outros públicos que usariam então aproveitar no dia a dia do ciclo de política pública o contato que vocês têm com os stakeholders para pegarem isso e descobrindo outros canais e mesmo assim ao longo do plano de dados abertos ele é previsto revisões então pegar esse momento de revisão e uma vez por ano duas vezes por ano tentar fazer alguma escuta alguma conversa mais aberta com outros órgãos e com segmentos da população que vocês tenham contato com relação a outros órgãos o decreto ele é recente a gente tem um colegiado que é o comitê gestor da infraestrutura nacional de dados abertos que a gente tem nossa wiki que a gente tenta fazer um fomento a atividades conjuntas com outros ministérios e agora a gente está discutindo mais para ter questão de fazer um hackathon conjunto a gente tem tido algumas conversas com o TCU no final do ano a gente deve ter mais uma edição do evento Brasil 100% digital que a parte das abertas deve ter também um painel específico e eu acho que agora nessa fase a gente está muito na divulgação do que é o decreto de capacitação dos órgãos e com relação às universidades eles têm alguns colegiados de reitores então a Andifes e o Conif que são os colegiados dos setores e pro-reitores de universidades e dos institutos federais então a gente já fez algumas palestras mês passado a gente foi falou do decreto da Universidade Federal Fluminense ela já tem um portal de dados abertos a gente fez uma minuta de planejamento de dados abertos com foco nos dados das universidades e a gente quer muito fomentar esse público público da academia não só de abrir os dados da própria academia gerando um meio que assim um data lake de dados para eles trocarem de ciência de engenharia economia dados de pesquisa mesmo mas aqueles que tem institutos de pesquisa de governo eletrônico também para abrir uma conversa então a gente tem feito essas conversas com os colegiados de reitores e quer ver a partir daí o que isso vai florescendo acho que o próprio amadurecimento da disponibilidade dos dados vai gerar esse caminho só complementando a resposta anterior e agradecendo a pergunta do colega a relevância para a sociedade não é o único critério como dito pelo PEP tem outros critérios inclusive os de viabilidade técnica que serão adotados pela própria TI como foi dito abrir dado tem custo isso envolve toda uma máquina burocrática em torno de uma ação então tem que ter essa priorização eu acho que é um dos critérios mais nobres que eu acho no critério de priorização é a relevância para a sociedade de fato parece um pouco autoritário você definir o que seria ou não relevante para a sociedade a gente a gente utiliza de algumas formas o ESIC as áreas respondem e priorizam as bases de acordo com aquelas pedidos de acesso e informação que elas tem mais recorrentes e quando a gente vai priorizando a gente começa com um monte de bases dependendo do critério que a gente coloca dos critérios que colocamos vai restringindo muito no caso nessa primeira fase do nosso plano aptas mesmo de todas as bases que a gente mais de 30 bases aptas foram três bases porque a gente colocou por exemplo bases de sistemas não bases de Excel de planilhas enfim dada a confiabilidade e outros critérios que vão diminuindo mais agora voltando a questão da participação participa o nosso primeiro plano de dados foi disponibilizado para participação popular foi produtivo achamos interessantes as colaborações e sugerimos que o mesmo fosse adotado nesse plano de agora e o mais interessante é que no nível estratégico ainda aparecem algumas oposições quanto a participação a disponibilização desses planos na participação no nível estratégico algumas pessoas pensam que a participação popular no plano pode vincular demais as propostas e enfim tem um certo receio de publicar um plano para participação com medo da vinculação mas na nossa experiência com o primeiro plano é produtivo a participação tanto que nós vamos como eu já disse criamos critérios mais objetivos para a priorização das bases não pensando é relevante para a sociedade mas criamos critérios de estratégia de nível estratégico da base nível de transparência enfim são critérios mais objetivos que a gente colocou dentro da priorização e a gente vai além de colocar esses critérios que é a metodologia do plano para a participação vamos colocar também as bases para a participação as bases definidas pelos critérios vão ser disponibilizadas também para a participação para a sociedade opinar se aquela base que foi definida pelo critério que a sociedade também opinou deve ser aberta ou não então é mesmo que é quase duas consultas para tentar achar essa relevância social é bastante complicado boa tarde a todos sou José Neto sou servidor da Agência Nacional do Petróleo gostaria de parabenizar a ANEL pela organização do seminário e também que eu acho que no âmbito das agências reguladoras juntamente com a Anatel deve ser uma das pioneiras que está desenvolvendo o seu PDA bom é mais uma curiosidade não tem a minha pergunta não é direcionada a ninguém específico eu não sou da área de TI e muitas outras pessoas que vão se envolver também não são da área de TI alguns tem mais familiaridade com alguns termos com alguns aspectos técnicos outros nem tanto a pergunta que eu faço é bem objetiva por exemplo na implementação de um PDA de um determinado órgão pode ser do Ministério da Justiça ou de qualquer um ou outro o usuário deixar de trabalhar com aquele dado tabulado em Excel e passar a trabalhar de repente com um CSV um JSON um XML esses arquivos não proprietários eles podem digamos penso eu imagino que pode trazer um certo tipo de resistência das pessoas de repente aprender a mexer com algo novo eu só gostaria de saber na verdade se alguém vivenciou algo desse gênero ou esse tipo de particularidade não foi objeto de resistência só iniciando aqui a resposta a questão do dado ser aberto ele não precisa mudar a sua rotina de trabalho no seu dia a dia então muitas pessoas já trabalham com sistemas e essa coisa do CSV do JSON é mais para facilitar o uso externo porque ele não envolve licenças nem nada proprietário por exemplo o Banco Central ele já tem boa parte do trabalho deles o planejamento é organizar a base que ele já tem e o que ele já tem aberto e ele já tem alguns filtros e tem muita coisa que eles disponibilizam em XLS e que eles têm um público cativo que está acostumado a usar XLS a gente não vai pedir para eles pararem de fornecer em XLS a gente vai pedir para eles fornecerem também os formatos adequados aos princípios de dados abertos então o nosso objetivo aqui é ampliar o acesso e a facilidade do uso não digamos assim criar algum tipo de constrangimento na forma de trabalho do dia a dia então se a pessoa já tem um processo que é o XLS e não é uma política da Anatel de mudar para um BR Office mantém-se mas põe disponível em outros formatos que facilitem o uso por outras pessoas tem a parte de CSV mas tem outras formas de acesso mais automatizado a questão do Jason que já vai ter um robozinho que já vai buscar lá no banco de dados e a pessoa acessa essa informação em tempo real então para desenvolvedores são pessoas que já estão mais acostumadas com esse tipo mas não impede vocês de fornecer também um outro formato adequado a outro tipo de público então são coisas que podem andar juntas no âmbito do Ministério da Justiça eu desconheço qualquer dificuldade relacionada a isso mas na lógica inversa nós também por exemplo o Sinesp ele tem ele emite relatórios sobre homicídios furtos informações criminais em formato pdf ele emite relatórios no próprio site do Sinesp e bacana legível a pessoa consegue identificar tem o né evoluçãozinha no gráfico mas ainda não é um formato aberto então na mesma lógica essa informação mesmo estando disponível lá no Sinesp no site do Sinesp em formato pdf não aberto a gente também vai conseguir vai fazer um esforço para extrair essa informação em formato aberto e disponibilizar também como base aberta então mesmo seria um conteúdo né estaria em dois locais só que em formato diferentes nenhum problema quanto a isso então mas o inverso né pessoas que reclamaram porque a base foi aberta e não estava eu desconheço eu só queria fazer uma breve complementação a resposta dos dois colegas hoje o que se reconhece como mais importante do ponto de vista da questão de dados abertos é que acho que esse é um ponto principal e eu acho que está interessante essa experiência da ANEL aqui que você mesmo relatou isso não envolve apenas o pessoal de TI o pessoal de TI obviamente é importantíssimo para isso porque no fundo eles que põem a mão na massa eles que vão estruturar o dado lá e vão colocar lá bonitinho mas você precisa também da área técnica que é a área que coloca digamos assim a a inteligência dos dados propriamente dito então sem essa sinergia qualquer política de dado aberto ela vai ser naturalmente fracassada entendeu e não é por culpa especificamente do pessoal da TI ou por culpa especificamente do pessoal da área técnica é porque sem isso sem abraçar essas diferentes expertises dificilmente a gente vai conseguir avançar nisso porque a gente precisa de dados que sejam não apenas assim disponíveis mas que você precisa também jogar digamos assim a capacidade analítica que esses dados podem vir a gerar eu acho que é muito mais interessante por exemplo pensar uma política de dados abertos sei lá se a gente for abrir o CIAF por exemplo você ter o pessoal da área técnica sei lá aqui da ANEL que está mexendo com a parte financeira da casa o tempo todo envolvido nisso e envolvido por quê? porque eles usam o CIAF o dia inteiro eles usam o CIAF a todo momento conhecem o CIAF talvez mais do que o pessoal da área de TI sabe o que o CIAF tem ou não tem para poder oferecer e o pessoal de TI é necessário exatamente para dar essa base enfim então sem constituir essa sinergia eu acho que dificilmente uma política de dados abertos ela vai ser bem sucedida e nesse sentido você toca num problema que é um problema real do ponto de vista da implementação dessa política mais uma pergunta meu nome é Fernanda eu sou servidora aqui da ANEL mesmo e boa parte das perguntas que eu tinha já foram de alguma maneira respondidas e eu tenho uma específica sobre a disponibilização em si e é específica também relativa a disponibilização de microdados e não tem destino específico não quem quiser responder pode responder nós disponibilizamos os dados e a gente tem que contar com a capacidade analítica de quem vai trabalhar com aqueles dados que foram disponibilizados mas pode acontecer de alguém alguma instituição instituto de pesquisa o que seja fazer uma análise desses dados que de alguma maneira pode confrontar ou colocar em xeque alguma informação disponibilizada anteriormente por aquele ente que cedeu aquelas informações que disponibilizou aquelas informações mesmo quando você disponibiliza dicionário de variáveis e tal então a minha pergunta é mais um sentido de assim como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de ocorrência e a gente precisa se preocupar com isso ou essa é uma coisa que pode contribuir para fomentar o debate em relação àquele tema em específico eu vou tentar começar aqui eu espero que outras pessoas participem aqui na resposta tem a ver com o Fernando falou sobre a importância da área de negócio a parte de orçamento você falou de dicionário o orçamento que é uma coisa complicadíssima de entender eu não sou da área orçamentária o pessoal tem dicionário tem ontologia tem cartilha um monte de coisa e o orçamento até pela lei responsabilidade fiscal e a parte de prestação de contas e portais de transparência é o que já é disponibilizado nos dados mais primários há mais tempo e mesmo assim você tem vira e mexe uma capa de jornal que pega e compara alhos com bugalhos e sai uma coisa nada a ver e o máximo que a gente consegue fazer com relação a isso é chamar o jornalista de dados fazer treinamentos e ensinar mas a gente não consegue controlar que eles vão fazer o correto às vezes de boa fé não entende o conteúdo e faz uma análise equivocada e às vezes não estão nem aí vão querer fazer uma coisa às vezes até de má fé e porque sim então acho que o que a gente tem que estar preparado é ensinar a usar seja com dicionário seja com perguntas frequentes e no caso da imprensa uma boa assessoria de imprensa para fazer esses rebatimentos e cuidar do que no metadado sejam as limitações mas fatalmente isso vai acontecer então por exemplo quando teve lá no início da epidemia de Zika teve até uma entrevista com o ministro da saúde na época que o ministério da saúde ele pegava os dados de cada estado e consolidava então a pessoa estava questionando o dado de determinada secretaria verso dado consolidado e aí o ministro foi descarregar de explicar não a gente se você pegar a gente recebe esses dados dos estados a gente só consolida a gente não é responsável por fazer lá na ponta e até questão de dados do orçamento lá no planejamento a gente tem os dados do CIOP que tem a parte do orçamento mas tem a execução orçamentária mesmo do CIAF se você pegar os dados do CIAF e querer parar e comparar embora ele se referir ao orçamento não vai dar exatamente igual porque se você fizer um corte 5,45 em um e é 5,40 do outro já vai ter informação divergente então naturalmente vão ter algumas algumas discrepâncias mas acho que o máximo que a gente pode fazer é isso que você já falou de botar dicionário botar fac e trazer para conversar mas fatalmente alguém vai fazer uma análise às vezes incorreta e aí cabe o orçamento explicar e defender se for o caso complementando ainda eu acho que é preço que a gente paga abrindo dados quer dizer você não vai apagar ou cancelar a energia elétrica porque eventualmente dá choque os benefícios são muito maiores do que as eventuais perdas e de fato acho que a cultura de dados abertos é uma mudança de cultura do próprio serviço público a gente cada vez fica mais difícil manipular as informações ou redirecionar uma leitura quando você disponibiliza os dados em formato bruto aí a gente tem que eu não entendi se o aspecto da tua pergunta tem a ver com a capacidade técnica de quem recebe ou do fato da incapacidade do governo de os dois porque tem isso o fato de o governo se desnudar enquanto o órgão detentor de informação também quando ele abre os dados e é uma mudança cultural mudança de paradigma enfim é o que a gente vai ter que trabalhar para a integridade do próprio governo agradecendo a pergunta nesse sentido acho que a pergunta é bastante pertinente e é uma pergunta recorrente quando a gente vai apresentar o plano é justamente isso porque a qualidade do dado exige um trabalho de ponta a ponta desde a coleta tratamento disponibilização então é uma coisa como é que impedir de acontecer a gente consegue mitigar por exemplo o caso do Ministério da Justiça a gente preferiu não abrir a base em Excel a gente falou a gente não sabe qual foi a coleta o processo de coleta a gente não sabe qual o procedimento então a gente não tem essa confiabilidade agora então vamos abrir bases de sistemas vamos criar aplicações dentro dos sistemas para extrair relatórios logicamente da forma que a gente acha a informação quais os campos pertinentes e vamos extrair dessas que a gente acha mais confiabilidade nesse sentido tentando mitigar muito difícil tentar impedir controlar a análise até porque dados torturados confessam qualquer coisa e informações disponibilizadas sem o tipo de tratamento também pode gerar um problema muito sério então é bastante pertinente a pergunta é interessante muito bacana a pergunta da Fernanda porque ela ela vai assim um pouco enquanto as discussões que a gente teve aí com a com a SGE na questão do consulta web do SIC do nosso sistema de documentos e processos que a gente fez a abertura já ano passado fizemos a abertura e esse ano a gente entrou no processo eletrônico aí 100% e a gente também se questionava a gente teve diversas conversas com a CGU e essa questão dos dados abertos está na mesma linha tem que enfrentar realmente tem que enfrentar a gente tem que procurar ter as ferramentas ter a crítica necessária como o Moisés acertou aí verificar o que vai ser aberto para evitar alguma manipulação indevida ou botar como a gente costuma dizer aqui os devidos disclaimers colocar lá as observações mas eu fico mais aí com a com a experiência que a gente teve que foi extremamente positiva eu fico mais naquela linha como diz a letra do Renato Russo só a verdade que liberta eu acho que é isso aí mesmo a gente tem que mais abrir e enfrentar fazendo um pouco de coro com o que o nosso diretor geral diz doutor Romeu ele costuma falar o seguinte somos humanos errar faz parte da natureza não podemos ter compromisso com o erro então acho que é isso aí mesmo a gente tem que abrir os dados e enfrentar o problema mais alguma pergunta bom então por fim queria agradecer aqui o Pepe que trouxe pra gente toda a parte da conceituação a utilização e um vídeo bem elucidativo a doutora Elize que nos trouxe por menores do decreto 8777 o Moisés que trouxe os casos de hackathon eu acho que é algo que é novo a gente vê que tem uma ela tem uma previsão de premiação pela própria 8666 então nós podemos até trabalhar no fomento de promover aqui maratonas de hacker pra utilizar os dados abertos da ANEL e assim eventualmente trazer benefícios pra toda a sociedade como um todo e o Fernando que trouxe aqui a questão do desafio da democracia digital né trouxe a informação de que informação é poder né Fernando e que é preciso romper o domínio burocrático e aumentar essa colaboração entre o Estado e a sociedade então eu acho que foi muito proveitoso esse evento lógico que esse aqui é um primeiro passo né até porque a gente acabou de aprovar o nosso PDA e agradeço aí a presença de todos principalmente dos convidados acho que não sei se o Vitor quer finalizar mas agradecer os colegas né o pessoal lá da TEI fica falando já começamos aqui uma pequena protocooperação né a Elisa já passou algumas dicas aqui pra mim em paralelo e a gente tá aberto a gente tem feito assim muitas conversas com com as agências reguladoras né que tem problemas desafios similares aos nossos a gente tem usado aí os meios tecnológicos esse foi um ano muito interessante a gente a área de comunicação e relações institucionais aí foi pra pra mídia social temos um canal lá no face lá nós na TEI eu tenho incentivado mesmo antes de eu estar à frente da área de TI eu vendi a ideia pro superintendente anterior meu antecessor aí a gente tinha uma certa restrição ainda quando tá se discutindo muito essa questão da rede social diz assim olha vamos vamos aderir ao LinkedIn eu sou um fervoroso usuário tenho usado como como um canal de comunicação porque é uma rede profissional então eu já tô colocando à disposição lá pra gente fazer esse contato e também temos uma rede a gente tem o TI das agências que é em WhatsApp então assim passei o cartãozinho o cartãozinho físico tem de assumir né mas eu passei pro contato então a gente tá aberto aí fico muito satisfeito a gente tá estabelecendo essa relação de vocês terem contribuído aí muito obrigado e aí 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 E aí